Entrevistas Confiram nossos patrocinadores Comitiva dos Dragões Lima Hobbes LBL Artes Quantum 3D Tom Collins As Madrinhas e os Padrinhos do Professor Lúdico Salve alunos lúdicos! Venha fazer parte você também da família lúdica Apoiando o nosso canal Sendo um padrinho ou uma madrinha Ou através do Apoie-se Ou através aqui também No clube de membros do Professor Lúdico Juntos somos mais fortes E você vai ajudar a gente a permanecer com o nosso trabalho legal pra caramba Com duas entrevistas semanais com as personalidades dos hobbies E também com o Professor Lúdico na bancada ao vivo Te ensinando a praticar o hobby Então venha fazer parte e garanta descontos exclusivos Vídeos restritos E também acesso ao grupo do Professor Lúdico lá no WhatsApp Isso mesmo, cara Nossa família lúdica discute o hobby 24 horas por dia Tá certo? Então venha, ajuda a gente a ficar mais forte E mantenha o projeto do hobby vivo Uhul! Você tá doido! Opa! Esqueci de colocar nós aqui Você tá doido, velho! Professor Lúdico, a gente tá enrolado, meu O louco, bicho! Bem-vindo, Rodrigo! Obrigado aí Tamo junto Obrigado pelo convite aí pra falar um pouquinho do nosso hobby, né? Nosso tão amado hobby E vamos aí, vamos bater um papo, né? Sempre é bom a gente poder trocar ideia, conversar, né? Aprender E passar um pouquinho do que a gente sabe, né? É isso aí, cara Seja muito bem-vindo Pessoal, vocês já sabem, né? Aqui, essa entrevista aqui Ela é um oferecimento e patrocínio aqui Da Comitiva dos Dragões Lima Hobbies LVL Artes Quantum 3D E a nossa querida Tom Collins Também é um oferecimento dos meus padrinhos E das minhas madrinhas Que mantém aqui o sonho vivo Né? De mostrar os hobbyistas do Brasil E alguns aí De fora também Quando sabe falar português, beleza Quando não sabe, professor Lúdico Nem se intromede Tá certo? O professor Lúdico está sempre aqui De segundas e sextas Nossa, já me perdi tudo De terças e sextas Às 19h E de quinta-feira E de quinta-feira Quando dá também Nós estamos aí na bancada Essa quinta-feira Eu não estava bem ainda, pessoal Estou me recuperando Vocês já sabem, né? Mas semana que vem Estaremos aí Firme e forte Com várias atividades Que eu vou jogar aqui na tela Agora pra vocês Para convidar a todos Então Para... Cadê? Ô menino Entra aí Opa Aê Então A partir de semana que vem Terça-feira Às 19h A gente está de volta aqui Com o Fábio Né? Ele aprendeu a pintar lá Com a galera da Aino Studios E de outros Outros estúdios legais aí Deixa eu só mudar aqui o fundo Aê Agora sim Agora sim Tá bom? Então vai ser uma coisa bem legal Terça-feira Às 19h Mas semana que vem Nós também Estaremos aqui Na quarta-feira especial Para entrevistar o Bruno Papa Esse sim Trabalha lá Na Aino Studios Né? Então Olha aí que legal Quinta-feira A gente vem Copintando o set E sexta-feira O Fernando Rezende Cola Por aqui Às 19h Olha que bacana, hein? Então nós teremos aí Uma semana De figuras e figureiros De pintura e de miniatura É tudo o que vocês querem, né? Ou não? Ou não? Tá bom? Temos também Os primeiros eventos Chegando aqui Para o professor Lúdico Né? Eu só não sei Qual que é primeiro Bom, então vamos lá Dias 4 de março Né? Às 9h Das 9h 17h Lá em Guararema O segundo encontro Do alto Do Tietê Deixa eu ver se está aparecendo Para vocês, tá? Do alto Do Tietê Legal Caramba, hein? Então para quem curte aí Ferro modelismo Está na tela Está na tela aí O primeiro O primeiro que eu recebi, né? E também Cadê o outro? E também Já vai rolar também O 24º Open De plástico Do GPPPC De Catanduva De 10 a 11 de junho De 2023 Está aí os temas Na tela Só que ainda não tem Nem horário Nem local Porque eles estão procurando lá Mas a data já está Garantida aí Tá bom? Então olha aí Dois eventos já O professor Lutz já começando A divulgar aqui no canal, né? Ajudar a galera aí Nessa divulgação Rodrigo Você está falando da onde, meu amigo? Oi? Está falando da onde? Joinville, Santa Catarina Eita, caramba Que bem brasileiro mesmo, cara Que churro Terra boa Terra boa Terra boa, meu amigo Cidade boa Cidade boa para morar Está chovendo muito aí? Aqui tem uma piada, né? Que quando você vem Da BR-101 do norte É a primeira esquerda Primeira chuva esquerda Chove muito aqui Muito úmido aqui Muito úmido Pois é, cara Desde a semana do Natal ali Sim É só chuva, mano É um pouquinho de sol Acho que fez um ou dois dias de sol São mais de 20 dias aí Só chuva, 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 chuva É, aqui no sul Apesar de ser frio No inverno Mas verão aqui A gente sofre, viu? É muito quente Aqui está frio Hoje, ontem Esquentou um pouquinho, mano Estava 20 graus 19 Estava friozinho aqui Aqui está quente Mas a gente está acostumado já Então Vamos para frente Rodrigo, me fala uma coisa Qual que é a sua formação E você está trabalhando com o que hoje? Eu, porra Já fiz muita coisa nessa vida, rapaz Eu fui bancário 17 anos Meu primeiro emprego Banco de Estado de Santa Catarina Nem existe mais Nossa É, aí fiquei 17 anos no banco E me formei em Direito, né? Tenho formação em Direito Eu estou licenciado da OAB hoje Que eu não advogo, né? E eu trabalhei já com imobiliária Com administração de condomínio Hoje eu presto serviço na área de condomínio Eu sou síndico profissional Hoje eu sou microempresário Muito bem, cara Eu não tenho chefe Não tenho horário Trabalho de bermuda Está tudo certo Mas é Tenho tempo para botar kit Você é de um só Ou é de vários? Vários? Vários, né, cara? Vários Trabalho bastante, cara Não é fácil, né, Rodrigo? Não, mas estou acostumado já Já estou acostumado E ainda sobra tempo Para praticar o hobby Sobra Sobra Isso aí a gente arruma, né? Tem que ter tempo Se você não tiver tempo Para o teu lazer, amigo Se você não tiver tempo Para fazer um hobby e tal O senhor humano tem que ter isso, né? Uma válvula de escape, né? Eu tenho vários hobbies, na verdade Vários Um é modelismo O outro é Ciclismo de estrada Que eu pedalo muito Amanhã de manhã Já vão fazer 100km aí Só para esquentar as pernas Tem o meu Fusquinha 68 Que eu curto Fim de semana também Uma herança do meu avô É E tem um outro hobby Muito bacana Que eu pratico Que é o futebol de botão Até hoje Futebol de mesa Sim, sim, sim A gente tem um clube aqui Bem estruturado Nós temos a Federação Catarinense Filiado Da Confederação Brasileira De Futebol de Mesa A gente participa De campeonatos Regionais Nacionais É bem bacana Muito legal Vamos ver se você conhece Um amigo meu O seu Antônio Carlos de Campinas Conhece? Não estou lembrado Não estou lembrado Pode ser de vista Ele, mas o sócio dele Foram os primeiros A criarem a primeira bolinha Sintética Do futebol de mesa Já sabe quem é agora? Estou lembrando Mas o futebol de mesa Que nós jogávamos Quando éramos criança Não tem nada a ver Com o que é hoje, né? Hoje é muito mais profissional Hoje está bem evoluída Tanto no material Que a gente usa Bola, botão, mesa Enfim Esse é um dos hobbies Que eu pratico também Além do modelismo Mas o forte é o modelismo Legal, cara Eu passei muito tempo Criticando o futebol de mesa Com meus alunos Num projeto Depois Infelizmente a escola Teve uma enchente Perdemos as mesas Aí depois eu voltei Em 2018 Mas aí Teve um boitote de novo Molharam as mesas E aí perdeu de novo E aí eu desisti Falei Não mexo mais com isso na escola É muito frustrante, né, cara? Você começar Trabalhando de graça Mas é um negócio fantástico Eu falo que desistir Mas se aparecer mesa de novo Vai começar de novo Putz, é um jogo maravilhoso É um jogo que Você tem que raciocinar Você tem que ter habilidade manual Você tem que É fantástico É divertido demais, cara E eu produzia escudinhos de botão, cara É? Olha só É, fazia escudinho de botão Mas não pra vender De graça pra galera mesmo Pra galera Eu ainda tenho Ah, começamos a jogar botão Recortava na revista Placar, né? Na última folha Vinha lá a tirinha Própria pra gente fazer o escudinho de botão, né? Jogava ali Futebol, né? Pegava na Placar Mas o que eu mais gostava Eram os times que vinham Com carinha Sim Sim, carinha Eu mais gostava Então, às vezes Eu comprava Naquela época tinha muito Muito É Álbum De figurinha De De bar, né? Você lembra? Sim, sim Claro Imagina Figurinha de bar Você ia no bar comprar figurinha Vocês não sabem Vocês não sabem Vocês não sabem de nada, nega Aí Ó, só pra contextualizar Eu sou de 65, tá? Ué, então você pegou Então a gente já tem Já tem uma estrada boa aí Então De experiência, né? Nessas brincadeiras aí Exatamente E às vezes Num desses De figurinha Vinha lá Várias caricaturas e tal Dos jogadores Pelo menos jogadores de 70 E eu, às vezes O que eu fazia, cara? Às vezes Eu nem pegava o álbum Pra completar Eu já usava aquela caricatura Tudo em Com traço só azul, né? No fundo branco, né? E aí Eu ia lá Com uma 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 moeda Colocava E recortava E virava o meu escudo, cara Então eu tinha o Pelé Exato, exato Eu tinha o Gerson Eu tinha esses caras Botãozinho assim E era o que eu mais gostava Então quando eu Voltei a fazer escudo, né? Aí eu Fiz vários times dos sonhos Eu fiz todas as equipes Principais do Brasil Tirando Daqueles pôsteres Que vieram na placar Time dos sonhos Chegou a ver Gê, lembro Lembro Depois eu te passo Meus blogs aí Pra você baixar lá E fazer o escudinho Que você quiser Depois a gente conversa Vamos pro modelismo, né? Vamos falar de modelismo aí Que é o principal Você foi puxar um negócio Que eu gosto pra caramba Isso aí Vamos fazer uma outra história Depois Fazer uma outra conversa Vamos Então vamos Então vamos deixar Pra próxima Vamos ver quem chegou aqui O Rodrigo Rapidão Luiz Bárbaro Padre do Professor Lúdico Boa noite Boa noite Luiz Silvio César Padre do Professor Lúdico Mandando boa noite Bem-vindos Carlos Roberto Carlos Roberto Kremes Eu não sei falar Esse é o Krenk Aqui de Joinville Nosso parceiro da MJ Esse é um dos caras Que me inspiraram A voltar ao modelismo Ele monta muito bem A aviação É com ele A pintura dele É fantástica Um baita modelista Aqui Boa noite modelista Joinville mostrando Seus mestres Grande amigo Nicolás Sucesso na entrevista E prestigiaremos Seus grandes trabalhos Abraço É isso aí Carlos Fica esperto Vai ser convidado também Raoni Vieta Boa noite Boa noite Raoni Raoni escultor de miniaturas E também Opa 3D e tradicional Nivaldo Klein Olá Grande Nicolás Esse é o nosso guru Esse é o nosso guru Nosso paizão aí Que fundou Que fundou a nossa associação Aqui Nivaldo Grande Nivaldo Terra modelista dos bons Nivaldo Vamos montar Nossa entrevista também Nivaldo Vai correr Marco Aurélio Aquino dos Reis Boa noite Boa noite Boa noite Amigos Oficina aqui no presente Sempre Sandro Silva Boa noite professor E essa Esse é o Sandro das motos Puta Esse cara é Ele mata nós O cansaço Ele é tão bonito Que as peças dele O cara é muito bom Baita modelista Jorge Miguel de Paula Ribeiro Boa noite senhores Bosco Nicolás Não ia perder Nesse programa Por nada Legal cara Bem vindo Jorge Miguel Deu entrevista agora Esses dias O cara fantástico Jorge Miguel Esse é o Jorge Claro Fui na casa dele Fui na casa dele Fui no prazer De ir na casa dele Semana passada Grande abraço Jorge Tamo junto aí Ô Jorge Sabia que o nome inteiro Era assim Jorge Miguel de Paula Ribeiro Tá vendo Não sabia Tô sabendo agora Bem vindo Seu Jorge Raoni Vieira Também pode mandar chuva Aqui pro Rio Grande do Sul Hoje deu uma pancada Ah cara Tô sabendo Que Deus leve mais chuva Aí pra vocês Ele levar a nossa Aí pra vocês Adriano Sade Boa noite amigos Boa noite mestre Bosco e Nico Esse é fera também Sabe das coisas Que show cara Ulisse Mianato também aqui Boa noite Ulisse é responsável pelas Vinhetas boas do canal né Ou seja A da entrada Que depois é tudo ninho Marcelo Diretamente do Chile Mandando saudações do Chile Bem vindo Marcelo Abraço aí Aí o Raoni falando sobre as mesas A gente precisa Eu preciso fazer umas lives aí Sobre isso também Viu galera Fica frio que eu vou fazer Brás Garcia Boa noite professor Parabéns por mais uma entrevista Abraço ao Rodrigo Novamente minha esposa Vai assistir novela Novela no quarto A sala é nossa É isso aí Ó pai Ó Fui o Espírito Santo pra você Tá bom Abençoe você cara Obrigado Edmir Neves Opa Mais um parceiro da MJ Aqui ó Aqui diz aí Ville Grande Edmir Gente boa Esse manja Ele falou Roberto Lemos Artesão Boa noite amigos Boa noite Roberto Show de bola O Vinícius Da Uni Roling de projetos especiais Boa noite Rodrigo professor Boa noite Benítez Bem vindo Esse cara aí Depois que eu comecei a usar O compressor dele Minha vida mudou No modelismo né Minha vida mudou É fantástico O produto dele é fantástico né Muito bom Estou adorando Já faço propaganda aqui Não falta patrocinar nosso canal aqui Não Mas daqui a pouco ele Daqui a pouco ele vai começar a sobrar dinheiro Daí ele vai Se Deus quiser Cara Se Deus quiser Eu sempre indico aí Pergunta indico Aldecer Aldecer Just Boa noite senhores Grande Nico Modelista de primeira E pessoa maravilhosa Aldecer é o mago né Mago das caminhonetes Monta muito bem Pintura dele é fantástica Baita modelista também Amigo nosso Já entrevistei Eu já entrevistei o Aldecer É esse É Será que é O Aldecer mora lá no Mato Grosso Lá em Cuiabá Se não Aldecer Não precisa marcar Bruno Nicolás Um orgulho E um prazer Ver as artes do pai ao vivo É Ô Valeu filho Ah mas esse aí Depois Depois eu vou contar uma historinha dele aí Eu tenho um kit Que foi premiado Um diorama Do aquele tanque Furi Do Sherman Ele que montou o tanque todinho E eu fiz o acabamento final Pintura e tal Mas a montagem foi dele Tem foto aí Eu te mandei foto desse tanque Eu acho Valeu filho Tamo junto Furi Deixa eu procurar aqui É Acho que tem Acho que eu te mandei Ele tá sozinho né É Não me lembro agora Ah Isso aí ó Isso aí é antes de eu ter feito o diorama Tá Então esse tanque aí Foi o Bruno que montou E eu fiz toda a pintura E acabamento e tal E depois eu inseri ele numa Numa vinheta E aí eu levei num concurso lá Recebeu um prêmio Um prêmio de primeiro lugar lá Ó Essa vinheta aí Aí eu botei aquelas figurinhas Dos soldados ali né E tal Fiz a base Então ficou muito bacana Essa vinheta aí É um diorama né Um diorama Vinheta Até hoje eu nem sei direito Qual é a diferença de diorama Vinheta Enfim Mas Mas tá aí a peça É Eu lembro a entrevista que eu fiz aí com Ah Com o professor Fiz uma especial de sábado Ele explicou certinho as diferenças aí Mas é muito É Então aqui foi um Um trabalho feito a duas mãos A duas mãos Exatamente Legal cara Olha aí o Ney Ferreira Também colando aqui Boa noite Uma ótima entrevista para todos Obrigado Ô Ô Rodrigo Quando que você começou No plástico modelismo Quando Mais ou menos Cara Vou te contar a história Não Mas Eu sou Mas quando foi mais ou menos Quando eu comecei a montar Acho que com oito Não oito para nove anos Agora Por aí Pode contar Eu sou de uma cidade Aqui de Santa Catarina Aqui do Planalto Norte Canoinhas Canoinhas Terra Faz frio pra caramba lá No inverno Meu pai é engenheiro lá Foi engenheiro muitos anos Do departamento de estrada de rodagem Nós morávamos Eu nasci lá Meu irmão nasceu lá Minha mãe nasceu lá Minha avó nasceu lá As nossas raízes são de lá A primeira lembrança que eu tenho Assim Visual De um De um kit de modelismo Mas eu nem sabia que era modelismo na época Nem Que era Que era de montar Isso aqui Estou vendo isso aqui Quem é da aviação Vai lembrar desse kit aqui Esse aqui é um É um BF-109F Da Revel Injeção lá Da zona 60 É aquele que 1x32 A escala Aquele todo articulado Assim né A rodinha levanta O canopi abre O motor abre E o meu pai montou esse avião Mas ele montou Sem pintar Sem nada Ele montou do jeito que veio na caixa Ele montou e tal E eu tenho uma vaga lembrança dele montando esse avião E um dia Eu não sei Eu não lembro muito bem Mas esse avião estava exposto Na prateleira Alguma coisa E aí eu e meu irmão saímos E aí eu e meu irmão saímos catando Um pegava o pilotinho Outro pegava não sei o que E tal, tal, tal E ali Ficou Acabou com o avião Isso eu devia ter uns 5 anos de idade Aí quando eu tinha uns 8 anos 8 anos por aí Eu tenho um primo meu Que é de Curitiba Inclusive ele faleceu agora Faz um mês Ele tem minha idade Assim na mesma geração Faleceu Infelizmente Um grande amigo E eu fui passar umas férias de julho Na casa dele Isso foi no início dos anos 70 Lá em Curitiba E quando eu entrei naquele quarto dele lá Eu vi um monte de avião montado Aqueles antigos da Revel Aquele condor Daquilo eu nunca me esqueço E daí aquilo começou a me chamar atenção e tal E daí eu só ganhava aniversário e Natal Kit de montar Então eu comecei a montar kit Com a aviação da Segunda Guerra 1 para 32 Não tinha militaria Não tinha carro Não existia carro naquela época A gente tinha no supermercado Tinha kit pendurado na prateleira lá, sabe? Na época de comprar kit no supermercado E o que a gente brincava na época Ou era a Forte Apache Que a gente brincava Ou era carrinho matbox, né? Essas coisas Não tinha outro brinquedo E aí quando eu comecei a conhecer o plastimodelismo e tal E montar Foi uma loucura, né? E aí eu só ganhava isso de presente Então eu montava Não pintava Logicamente que não pintava nada E brincava com os aviõezinhos e tal Aí fui melhorando Fui comprando Lá para os 12, 13, 14 anos Já pintava com pincel Nem imaginava Que tinha aerógrafo Eu acho que eu montei até os meus 15 anos 16, por aí E aí Uma vez um sobrinho meu foi lá em casa E viu os kitzinhos montados na prateleira lá Brincou, quebrou Ah, leva tudo isso aí E até hoje eu me arrependo de não ter guardado aqueles Aqueles kits da infância, né? E quando é que eu voltei a montar realmente? Lá na década de 90 Início dos anos 90 Eu estava caminhando na rua E vi Uma braba Aquela da Tami Aquela BT 46 Um kit 1 para 20 E eu olhando para aquilo Eu falei Pô, que legal Já trabalhava no banco, né? Já namorava com a minha esposa Estamos juntos até hoje com a Michelle Comprei aquele kit Comprei, montei assim Do jeito que vinha na caixa Não pintei nada Montei Tenho até hoje esse kit guardado E nunca reformei Tá do jeito que ele é E ali começou Começou, começou Comecei a comprar mais Um dia eu fui para Floripa Descobri lá em Floripa Uma loja no shopping em Beira Mar E aí lá eu comprava uns kits Uma vez por ano O kit aqui Porque era caro, né? Sempre foi caro Não tinha muita grana sobrando assim Mas comprava um kitzinho aqui e tal E voltei ao modelismo E em meados dos anos 90 95, por aí Em Joinville tinha uma loja E lá começou a frequentar os modelistas Que a gente começou a se conhecer e tal E lá que surgiu o embrião da AMJ Que é a Associação de Modelismo de Joinville E essa associação foi fundada Foi criada pelo Mivaldo E por mais alguns membros e tal Não lembro o nome de todos Que foram os fundadores Mas nós estamos juntos até hoje firmes Nos reunimos semanalmente Participamos das exposições aqui Geralmente a gente vai em Curitiba Aqui a gente não vai muito longe não Curitiba é mais perto e tal Dá 120 quilômetros E a gente vai Aí começamos a fazer exposição aqui Mas não era concurso A gente nunca fez concurso premiado aqui Sabe? Era só exposição E aqui todo ano Tem um evento em novembro Que é a Festa das Flores É um evento famoso É uma semana Que tem um pavilhão Que eles fazem as demonstrações Das flores e tal Das orquídeas E daí O Mivaldo sempre foi muito agilizado e tal Com o falecido Rolf Wist E nos convidaram Para fazer exposição Na Festa das Flores Daí nos reservaram um espaço Uma sala enorme E a gente fez lá Uma exposição Com bastante modelo A gente tinha aí Divulgamos isso Veio o pessoal de fora Para expor Não era concurso E ficou uma semana Essa exposição armada Sabe? E eu sei que nessa Festa das Flores Chegou a passar mais de 50 mil pessoas E todo mundo ia para a festa E passava lá No nosso stand E via os modelos Então isso começou a criar A ficar conhecido Em Joinvilha O modelismo Então isso foi muito bacana E até teve uma Festa das Flores Dessa que a gente Foi em 99 Nós conseguimos trazer O Rui Moreira Lima Para cá O Rui Moreira Lima Foi aquele autor Do Centa Pua Aquele livro Centa Pua Ele foi do primeiro grupo De aviação de caça E tal Conseguimos trazer O Rui Moreira Lima Para Joinvilha Fomos na editora Pegamos 40 livros dele Que a editora Era em Belo Horizonte Compramos 40 livros E aí ele fez A abertura Dessa exposição Inclusive tem uma foto Que eu te mandei Que tem eu entregando A réplica Do P47 dele Que eu fiz para ele E na abertura Estava prefeito Até botei terno e gravata Ali ó Até tinha cabelo Escuro ainda Então eu consegui Eu fiz essa réplica Entreguei na mão dele E a gente fez Uma tarde de autógrafos Ele autografou Os 40 livros E ficou A tarde inteira Dando uma palestra Para nós Então foi assim Um dia memorável Para quem gosta Dessa história Do Centa Pua Da aviação de caça Do Brasil A história da FAB Assim para nós Foi uma realização Porque o Rui Moreira Lima Era um sujeito fantástico Fantástico Muito conhecimento Um cara inteligente Brigadeiro Chegou a Brigadeiro Rodrigo Se fosse hoje Estava tudo gravado Né cara É É Isso aí foi filmado Na época Alguma coisa O Nivaldo deve ter guardado Alguma coisa Mas Uma filmagem amadora Não era nada Como é hoje Não tinha facilidade Que tem hoje Imagina 1999 Hoje Num celular Você faz uma gravação É Com a qualidade Brutalmente melhor Do que naquela época Com o material Profissional da época Sim 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 Então aí Eu comecei A realmente Mergulhar de cabeça No modelismo E aí eu conheci O Newton de Floripa O Newton da Challenger Ele veio aqui Numa exposição Aí descobrimos Que ele era logista E tal Aí sempre que eu ia Floripa Visitava o Newton Na casa dele Lá no apartamento Puta Babava né Babava nas coisas dele Só que eu não tinha Assim muita habilidade Não tinha Muito conhecimento De material E tal Não tinha aerógrafo Não tinha nem ideia Como é que usava aerógrafo Aí Um dia eu comprei Do Newton Meu primeiro aerógrafo Acho que foi Quase o final do Nessa época 99 Por aí 98 Na época que o dólar Era um pra um ainda Né 250 reais Eu paguei no aerógrafo Comprei um compressor E o Carlos Krenk Até mandou uma mensagem Agora há pouco O Carlos Krenk Ele me ensinou Eu fui na casa dele Aprender como é que fazia Para mexer com o aerógrafo Ó Rodrigo Você bota a tinta aqui Dilui assim Dilui assado E tal A pressão A força E ali eu comecei a testar Comecei a testar E aí vai pegando o jeito Vai pegando o jeito Vai descobrindo os materiais E as tintas E assim vai E assim E a gente vai aprender Até morrer Porque o modelismo É tão Abrangente Tem tanta minúcia Tanto detalhe Que você vai Morrer E não vai aprender tudo Então assim Eu fico até meio constrangido De tanta gente boa Que já passou aqui Nessas entrevistas E tanta gente boa Que deve estar nos assistindo aqui Eu me considero assim Um bom modelista Mas nada excepcional Nada excepcional Eu sempre montei pra mim Assim pro meu gosto Pra eu estar satisfeito Eu acho que o principal É você estar satisfeito Com o que você faz E ouvir crítica é importante Foi bom você ter falado isso Pra eu até Esclarecer uma coisa aqui Que eu tô Às vezes enviando Convites E o pessoal acaba Ah, mas eu não sou Tão bom e tal Pessoal O objetivo do canal Não é Exaltar Os Pica da Galáxia Nada disso O objetivo do canal É a gente fazer Uma enciclopédia Lúdica aqui Da galera Que pratica De qualquer Nível De qualidade Ele pode ser Iniciante E ele pode ser Super gabaritado Não tem problema nenhum Viu, Rodrigo? Então aqui No momento Que você está sendo entrevistado Você é o mestre No momento É Tá bom? Não se preocupa com isso E eu sou E eu sou um Modelista Que eu não gosto De ficar apegado Assim a um só tema Né? Cada um Cada um Respeito todos Tem modelista Que o meu foco É a aviação Da Alemã Da Segunda Guerra Um para 72 Beleza O cara só monta aquilo Ele gosta de montar aquilo Eu não consigo Ficar num tema só Eu monto aviação Eu monto Fórmula 1 Eu monto Diorama Eu monto militaria Eu monto Eu pinto figura Naval Se tiver que fazer Eu faço naval Assim eu gosto De estar na bancada Mexendo Se eu olho pro kit Porra Esse kit me inspirou Me deu vontade lá Eu vou fazer E Né? E você gosta Do desafio Você gosta Do desafio E esse negócio O modelismo É muito legal Porque assim Ele Ele ter Ele me ensinou muito Na vida Sabe? A você acreditar Que você consegue Quando que eu ia imaginar Que eu ia chegar Num nível Que eu estou hoje De modelista? Jamais Jamais Eu Né? E eu sei que ainda Tem muito pra aprender Mas a gente A gente pensa assim Porra Eu não vou conseguir Montar esse troço Não tem como Como é que eu vou chegar Olhava lá Aqueles Né? Antigamente Aquelas Fine scale models Que a gente tinha As revistas, né? Não tinha internet quase E viajava naquilo E não Não se achava capaz De montar Mas você tem que acreditar Acreditar que dá pra fazer Entendeu? Até brinco comigo aí Que uma vez Num grupo de WhatsApp aí Botaram Um Fórmula 1 lá Dos maiores picas da galáxia Do mundo aí Que monta a Fórmula 1 Estou de Prine Prine, né? Porra, não sei o que Eu falei Pô, dá pra fazer, cara É só tu ter os materiais Que ele tiver O tempo que ele tem De repente o cara Só faz isso na vida Né? Claro, o talento é Indiscutivo Tem que ter o talento Mas o cara mora na Itália Na Europa Tem facilidade de adquirir Um monte de acessórios E tal Enfim E aí eu falei Dá pra fazer E os caras começaram A pegar no meu pé Cara, o que dá pra fazer Não sei o que Vai comparar com o Prine Mas assim, ó Eu acho que A coisa é ilimitada Né? E depende de cada um Né? Enfim Então eu assim Quando eu vou pegar um kit Pra montar Eu não fico perdendo muito tempo Assim Em estudar Claro A gente estuda antes Tem que estudar Mas A gente já tem uma experiência Se ficar perdendo tempo demais A coisa não vai Entendeu? Aí você desanima Você tem que Eu imagino a coisa Eu já vou fazendo Algumas técnicas que eu invento Assim Coisa de Que funciona de primeira Sabe? Deu certo A primeira vez que eu tentei Assim Isso é interessante Porque tem um desafio Que tu vai sempre Buscando E quando você consegue Atingir esse objetivo Pô, aí é a realização, né? Você tem alguma aí De cabeça Pra contar pra gente? Ah, tenho Tenho Pô, eu te mostrei Aquele kit Da Model Factory Hero É um kit Da Ferrari D50 Aquele charuto Certo Eu até te mandei O passo a passo Desse kit aí Certo Né? Esse kit aí, ó Pô, esse kit aí Ele é Totalmente de metal Ele é totalmente Diferente a montagem De um kit de plástico Né? Ele não tem nada a ver Com um kit de plástico E assim, ó E Eu não me achava capaz De montar isso Sabe? Eu achei que Eu não ia conseguir Foi o kit mais desafiador Que eu tive na vida Né? Porque ele É muito difícil Muito difícil E requer assim Uma habilidade Mas eu Persisti E realmente ficou É uma escala 1 pra 20 Isso aí, né? E ficou uma peça Muito, muito bacana Sabe? Ó Aí ele é peça de metal Toda crua Né? Você vai ter que Ir fazendo aí Os Lixar Preparar Você prepara A pintura De um kit desse Parecido com o plástico Não tem muita diferença A única coisa Que eu mudei Foi o primer Que em vez de usar Um primer pra plástico Eu usei um primer Automotivo Né? Do Drico O Drico que tem esse primer Perdão É um primer pra metal Ele tem uma cor Assim meio caramelo Tem uma foto aí Que aparece ele Com o primer Assim caramelo Essas rodas aí Pô Só a roda O aro é Deve ter umas Dez Dez peças separadas Pra tu chegar nesse Nesse Ó Aqui ele tá com o primer O primer pra metal Nessa foto aí Entendeu? Caramba, cara Que legal É Mas o kit aqui pra alinhar Ele e deixar ele bacana Foi difícil, tá? Muito difícil O aro de alumínio Ali Cada Cada roda Tem um monte de raio Que você vai ter que ir juntando E tal Então, mano Você falou que às vezes Você cria umas técnicas Aí você lembra De alguma de cabeça? Alguma que você inventou Olha Eu lembro Eu lembro Por exemplo Aquela corneta de injeção Dos Fórmula 1 Em cima da corneta Que tem uma telinha de arame Não tem uma telinha protetora Em cima assim Que Pra entrar bicho Eu acho Tem uma telinha de arame Aquilo ali não vem no kit Hoje você compra pronto Mas Quando eu montei uma Lopes 49 Eu tive que fazer aquilo na unha Olha só pra alinhar Esse chassi Meu Deus Desse carro Isso aí foi um absurdo Um absurdo De difícil, sabe? E aí? Como que cola? Tem que ser na solda Só na Só na Super Bonder Nossa Só com Bonder Nada de solda Não usei nada de solda Nossa, cara Tudo Bonder Tudo cola Super Bonder Isso aqui já vem, né? Esse fotoete ali já vem No kit e tudo É um kit muito perfeito Muito perfeito Caro, né? É um kit muito caro Isso aí Hoje eu não sei O que é que tá O que? 300 dólares? 250 dólares? Por exemplo Eu fiz um diorama da neve, né? Aquele que tem um jipinho ali No muro, assim Também Aquele diorama Eu fiz a neve Nunca tinha usado Um amigo meu Vendeu a suspensão A suspensão do kit A traseira Ela é com barra de torção O carro na época Era barra de torção Esse carro tem uma peculiaridade O Boscolo O motor dele é diagonal Tem uma foto que aparece Motor diagonal É interessante Ele não é reto O pessoal olha Parece que tá torto Mas não é Ó, tá vendo? Como ele é diagonal O motor Que loucura, velho Aham Ele tinha esse motor diagonal Tem uma foto que dá pra ver bem isso aí Por que ficava na diagonal? Pra caber aí nesse pedaço? Pra o eixo motriz Passava embaixo do banco do piloto Pra ter espaço Pro eixo motriz Entendeu? É, tem uma foto que aparece de cima Assim, o motor é Ó, isso aí é o freio a disco Freio a tambor do motor Não era nem a disco Era a tambor Várias peças Cara Que bacana A história Do automobilismo aí, cara Ó, os copinhos Do carburador ali Ó, essa telinha que eu falei Tá vendo essa telinha metálica Em cima ali? Isso muitos kits não veem Então você tem que fazer isso Na, na, no meio Na unha, né? Comprar uma tela Fazer a, o, o O formato arredondado Cortar E cortar É difícil cortar isso aí Porque tem tesoura Que estraga, né? Toda tesoura que você consegue cortar Às vezes é cortar Com aquele negócio De furar couro Aquele Aquela ferramenta Pra fazer furo De cinta No couro E cheguei a fazer Com isso aí Eu pegava Eu pegava A telinha Já tinha o formato arredondado E dava aquela porrada Por cima, assim Com aquele furador E fazia Conseguia cortar isso aí Mas destruia um monte De ferramenta Fazendo isso Um monte E a telinha A telinha do que? Que você usava mesmo? Tela metálica Tela metálica Hum Né? É Então esse carro aí O Úsculo Foi um carro que me deu muito prazer Em fazer Primeiro porque eu adoro Essa época da Fórmula 1, né? Dos anos 50 Até os anos 70 É o meu xodó Passou disso Já Já não curto muito Mas gosto também Mas pra mim O foco é Anos 70 pra baixo Ó Aí já tá com a pintura, né? Pronta Depois do primer Né? Ali comparando Com outro carro Da mesma escala Que é um Uma Ferrari 246 Da Revival E vai virar Uma marca italiana também Tudo metal O kit Caramba Esse aqui é o que te deu mais trabalho, né? Esse que eu tô mostrando aqui É Esse é o que me deu mais trabalho Olha Foi um desafio, viu? Foi um desafio Mas foi muito prazeroso Porque Ó o painel dele O reloginho O reloginho do painel Né? Caramba Ó Você vai Passo a passo ali Vai colocando Então é uma peça Muito Muito bem feita, né? A Model Factory Hiddon É um dos maiores fabricantes De Fórmula 1 Do mundo hoje Os caras são muito bons Japoneses, né? São Kits caríssimos Ó Aí já tá com a pintura Com o verniz pronto Uau Pintura do bico, né? Verniz pronto Aí já Cockpit pronto também Né? Ó Muito detalhado, né? Muito É metal, né, cara? É metal Metal tem que ser Metal Aí, aí, aí Ó Essa foto aí Eu botei como se fosse Assim de verdade, né? Botar um pano em cima Pra criar aquela Suspense Suspense Vamos ver Olha lá, galera Tchan Agora tá pronto o carro Caraca Ficou bonito esse carro Ficou lindo Depois ele ainda Tem a cara de pau De falar pra nós Que ele ainda é muito bom Imagina se fosse Então, né? Ó Esse carro aí O Fangio foi Foi tetracampeão Em 1956 Em 1956 O Fangio foi campeão Com esse carro Esse carro Correu no GP da Alemanha Em 1956 A Ferrari D50 Ela é uma derivada Da Lancia Lancia D50 Como que não faz Um filme desse homem Né, cara? Tem Tem um filme do Fangio Na Netflix Muito bom Procura lá Procura lá Que tem um filme dele Um documentário Excelente Não, documentário Eu digo filme mesmo Que nem fizeram agora Pô, merecia Merecia, né? Pô, merecia Olha as cores Que linda, cara Deixa eu te falar Deixa eu te falar Por que eu gosto Pela Fórmula 1, né? A Bôscolo Pô, eu com a idade Da época Do que meu pai Montou aquele avião Eu tinha 5 anos Eu lembro que Na churrasqueira Lá de casa Tinha um pôster Do Jim Clark Olha Jim Clark Foi o Ayrton Senna Da época, né? Sim Foi bicampeão mundial Morreu tragicamente Em um acidente E eu me criei Escutando meu pai Meu pai era apaixonado Por Fórmula 1, né? Meu pai falava Dessa época de ouro Da Fórmula 1 Fânjo Stirling Moss Farina Aí Jim Clark Jack Brava Aqueles pilotos Daquela época, né? E aí eu comecei A me acostumar Meu pai comprava As quatro rodas E a gente ia direto Pra lá pro final dela Pra ver as páginas Da Fórmula 1, né? As fotos e tal Isso era agulha pequena Era piar Aí em 74 Eu já morava Aqui em Joinville Em 1974 Natal de 74 Natal de 74 Acho que até Te mandei uma foto ali também Que foi acho que O melhor presente Que eu ganhei na minha vida Um autorama Autorama estrela Era o sonho De todo guri Daquela época Ter um autorama estrela Puta, aí Ganhei aquele autorama estrela E tal Vinha uma lote Ó, tá aí Isso foi eu e meu irmão Natal de 74 Que legal, cara É Ganhei esse autorama Vinha uma lote De uma tíria E aí Puta, esse troço aí Virou febre, né? Aí eu brincava Esse troço direto Vinha a gente lá em casa Trazia mais pista A gente aumentava a pista A gente brincava E fazia pega Aí no fim Aqui no pavilhão Que tem aqui em Joinville Na época Montaram uma pista enorme Nós íamos lá E passava a tarde inteira Brincando e tal Então isso aí foi Uma época muito boa Ano passado Eu vi na internet Esse autorama Que você tá mostrando Na foto Igual Mas igual O que eu ganhei Naquela época Porra, eu falei Meu Deus Não acredito, cara Comprei o autorama Comprei o autorama Que show, cara Ano passado comprei Aí, ó Eu e meu irmão Depois de velho Brincando em autorama De novo Tá certo, cara Entendeu? Então montei aqui Na garagem de casa A pistinha do autorama Ali os carrinhos Agora tô com quatro carrinhos Tudo funcionando perfeito A pista é perfeita E é divertido, pô Isso aí O cara volta a ser criança, né? A gente brinca de novo E se diverte Então meu irmão É o grande incentivador meu Do futebol de botão Eu só jogo futebol de mesa Por causa do meu irmão Eu tô sempre junto com ele Toda semana e tal E aí a gente Eu comprei o autorama Ele veio brincar aqui em casa Ó, essa Copersucar Fui eu que refiz ela Customizei, né? Pintei ela Que legal, cara Copersucar amarela Fiz o capacete do piloto e tal E aí, puta E a febre da Fórmula 1 Começou aí, né? Meu pai uma vez Em 79 Meu pai teve Interlagos Ele ganhou uma credencial Ele ficou três dias Nos boxes de Interlagos Meu pai Esbarrando com o Fittipaldi Esbarrando com o Nick Lauda Esbarrando com o Carlos Reutemann E tal E aí ele filmou Ele tem filme Mas na época era Super 8 Não era Imagina Câmera Super 8 Sem som Era coisa do Porra Século passado, né? E aí ele veio Ó, essa aqui eu também customizei Era uma Lotus Preta Eu fiz a pintura Da Gold Leaf, né? Do Joaquin Hint Carrinho da Autorama Ficou bem bonitinha Aí o pai veio Com aquelas fotos lá De Interlagos E contando Como é que foi E tal E ali Ali a Fórmula 1 Aí Grudou na veia mesmo, né? Aí Aí a fissura Foi grande Legal, cara Também É isso aí E aí hoje eu monto muito Fórmula 1 Muito Fórmula 1 eu monto Sabe? Imagina Quem montava a Revel Nos anos 70 Aquelas goiabas Que tinha, né? Que era um troço Tudo empenado Cheio de rebarba Enfim Hoje você tem uns kits Fantásticos, né? Você tem kits aí Que monta sozinho, né? Você joga pra cima Um mínimo de habilidade Você chega num modelo decente Então hoje Eu tenho bastante Bastante foco na Fórmula 1 Escala 1 pra 20 Escala 1 pra 12 Né? Tenho bastante coisa montada E o bom hoje Bôscolo Só pra você ter uma ideia Nos anos 90 Eu escutava falar do Iritani Iritani Kit de resina Eu achava que o Iritani Era do Japão Eu não sabia que ele era Do Brasil aqui E daí uma vez Eu conheci o Terlize O Rogério Terlize O Terlize é lá de Floripa Ele é paulista Mas ele mora em Floripa hoje Que graça, amigo meu Ele veio aqui Numa daquelas exposições Que a gente fez O Terlize Pegou e Disseram Rodrigo, eu tenho um Cooper Sucker do Iritani Pra Você quer comprar? Eu falei Mas como é que é isso aí? Não, isso é de resina Tá, mas como é que monta resina? Não Tem que usar Em vez de usar aquela cola de plástico Usa Usa cola de Bonder, né? Pô, mas será que eu vou dar conta De montar esse troço? Ah, tá bom Comprei Aí foi o primeiro kit de resina Que eu montei E aí Eu não tinha noção nenhuma, né? Quer dizer Claro, noção tinha Mas nunca tinha montado resina Aí você tem que Preparação do kit É totalmente diferente, né? Você tem que Usar muita lixa Tem muito buraco A resina Às vezes tem falha Aquele kit tinha falha Você tem que cobrir as falhas Massa Tem que lixar Tanto é que esse kit eu montei E reformei depois O F5A do Emerson Então Aí fui descobrir que o Iritane É brasileiro Porra, brasileiro Os caras são bons Os caras brasileiros Fazendo kit aqui Exportando pra fora do país Caraca Daí eu conheci aquela Ace Modus Mas nunca Era caro os kits O kit da minha já era caro Eu ia comprar um kit desse De resina Que custava 3, 4 vezes mais Mas não tinha grana Sobrando na época Não podia ficar gastando O dinheiro era contadinho Mas Comecei a montar os kits plásticos E tal E de um tempo pra cá Começou a ficar mais acessível Os kits De resina Tem o Davi lá de São Paulo Que hoje é Neco Modus Mas Antigamente era Esqueci o nome da marca Mas Era Ace Modus Enfim E o Davi também É um baita De um fabricante de kits Exporta pro mundo inteiro E o Iritani nem se fala Esses caras Esses caras São os verdadeiros Você falou ali pra mim No começo Da Descrição da entrevista Escultor e Plastimodilista Você falou que eu sou Escultor e Plastimodilista Cara De escultura eu não sou nada Só sei fazer castelinho de areia Fora isso Eu não sei Esculpir Esses caras Iritani Terliz E o Fiote Lá de Ouro Preto O Davi Eventualmente mais Alguns que eu não lembro Pô Esses caras são Modelista É Como O pé da letra Os caras criam Eles criam os kits Eles fazem O Teles Lá De Canoas Um puta De um Modelista de Fórmula 1 Acho que é a maior coleção De Fórmula 1 Do mundo Do Brasil Já montou mais de 500 Fórmula 1 Acho Tudo em resina De copertura Eu sei que é a maior coleção Mas você é Sculpe também? Não Ah Então eu não coloco nada Não sei Por que que tu colocou Escultor Sabe o que é? Acho que Pô Moço Eu acho que você pegou O Jorge Miguel Talvez confundiu ali Com o Jorge Miguel Que é escultor Ah E o Jorge Miguel Também é escultor Então Mas eu não Eu só monto os kits prontos Eu não sei Fabricar kits Esses caras Tem que tirar o chapéu Porque pô São artistas brasileiros Né É Que Enfim Que fazem uns trabalhos Fantásticos É alegre Pô Kit que você não acha em plástico Os caras fabricam em resina O Terlize Por exemplo Tá desenvolvendo os Copersucar De novo agora Aí Pra Comercialmente Ele ter a vantagem Ele tem que ter no mínimo Uns 15 Uns 15 modelistas Que Se Comprometam em Embancar Esses kits Pra ele poder Comprar material Pra ele poder Pagar o custo dele Também ele tem que ter Um lucro em cima Lógico Então A gente já comprou Vários Vários kits Do Terlize Do Davi Nesse sistema Ó Quem quer Vou fazer o F6A Quem quer Ah eu quero Eu quero Eu quero Chegou em 15 Ele começa a produzir Entendeu E isso pra nós É fantástico Porque são kits Que você não encontra São peças exclusivas Ó No mundo São 15 pessoas Que vão ter esse kit No mundo Entendeu Não existe Não existe Isso é exclusivo Sabe Então isso é bacana Ó Decal Por exemplo Um grande mal Do modelismo Nosso São decais Você pega um kit Antigo Decal Tá todo estourado Aí você tem que Mandar vinho Lá de fora É Aí você tem que Internet Ebay Aí é taxado Tem hoje Fabricantes Nos Estados Unidos Que é indical Que você consegue Um preço Camarada Agora nós temos O Abel O Abel Tá produzindo Decal Tá suprindo Uma demanda Aqui no Brasil Decais Estragados Você manda pra ele O arquivo Ele faz tudo Vai ficar perfeito Essa Renault 1x12 Que eu te mandei foto ali Uma Renault R20 Ela é amarela Branca e preta É Decal do Abel Decal do Abel Da Abel Mora em São Carlos Eu acho Aquele dia de São Paulo Então tá nos ajudando Aí Outra coisa Que eu jamais ia imaginar Que ia acontecer Na minha vida É alguém Encomendar Pra me montar Eu Não é Montar pra alguém Nunca foi meu objetivo Ganhar dinheiro com isso Montei pra mim Sempre A vida inteira Mas eu tenho um amigo meu Que mora numa cidade Aqui perto O Ismael Ele me conheceu Por acaso E perguntou Rodrigo Tu não monta pra mim E tal Não, eu monto Tal, tal Quanto é que tu cobra Ah, vou cobrar tanto Não tinha muita noção Quanto é que ia cobrar Essa aqui é Decaldo Abel Aqui que acabei agora Esses dias Faz Final do ano passado É Decaldo Abel E aí Esse meu amigo Começou a encomendar Comigo Sabe Começou a encomendar Comigo Eu montei pra ele E tal Às vezes ele me pegava Em kit Às vezes ele me pagava Em dinheiro E tal E agora Tem mais um rapaz Lá que é do sul do estado Lá de Sombrio O Maicon Já montei pra ele Uma McLaren do Senna Um pra doze Tô montando agora O Williams do Mansell Um pra doze Pra ele Claro Eu vou ter que cobrar Tem um custo isso Mas não é assim O meu objetivo Viver disso Hoje Quem sabe no futuro Hoje eu não tenho O objetivo de viver Disso Mas é legal Você montar Pra Você tá se divertindo Tá montando Fazendo o que você gosta Tá evoluindo Ali no hobby E tá montando Pra alguém Que dá valor Eu acho que O pessoal não dá muito valor Hoje pra quem monta Sabe assim Acha que é Fácil E tal Bom Quando é que você vai cobrar Tudo isso Ah não Ah tá bom Então vai lá E faz você Exatamente Pra montar Tem que contratar alguém Pra montar Exatamente Então cada um Tem seu preço Olha isso O preço que é fácil Você vai despender Seis meses Do teu tempo Material É tempo É habilidade E tal E Pra não cobrar nada Não dá né É porque Deve ter alguém Que faz isso né Cara Não é possível Ô Rodrigo Vamos ver aqui Que faz de graça Não é possível É eu não conheço Quem faz de graça Só se for muito amigo Assim né Então da hora que o cara Tira né Da hora que o cara Tira essas ideias Sei lá Bom Vamos ver aqui O que mais chegou aqui Brás Garcia Se tornou membro Aqui do canal Padrinho do professor Lúdico A partir desse momento Brás Garcia Eu já mandei aqui Pra você Aqui meu WhatsApp Outros amigos Quiserem salvar E também do professor Lúdico Pode salvar Depois manda um salve aí Mas Brás Ele tem contato aí Pra daqui a pouco Te colocar Lá no grupo Do WhatsApp Tá bom Você tem direito A já começar a participar Do grupo exclusivo Do professor Lúdico Sérgio Lisboa Também colando aqui Boa noite a todos Cheguei agora E obrigado Viu Brás Obrigado aí pela Isso aí ajuda demais Aqui o canal E ajuda também Se todos vocês Colocarem curtida aí Pra levar essa entrevista Do Rodrigo Pra mais pessoas Tá Hamilton Saldanha também Opa Cadê o meu pilotinho E o reptiliano Pedindo pra chamar O cínico O síndico Chamar o cínico Esse é o Maverick Maverick é a nossa amiga É do Rio de Janeiro É carioca Mas tá morando aqui Na cidade O Maverick também Tá imprimindo aí Bastante coisa em 3D Sabe Pois é Bastante coisa em 3D Agora o 3D Vai salvar nós Porra O 3D Tá vindo com tudo Segura aí Que você já vai falar Sobre o 3D Então vou até Mas vou colocar aqui Pro 3D Aqui ó Jorge Xerox Boa noite a todos Boa noite Jorge Xerox Bem-vindo Nome forte hein Da Xero Caraca Wilson Sensei Wilson Senese Filho Fala mestre Grande abraço Do Chipard Oro Comando Show de bola Hamilton também completa Se fosse por nível Nem tinha participado Com você Pois é Mas você é bom também Jaime Filho Também colando aqui Boa noite Rodrigo Professor Lúcio Boa noite seu Jaime Bem-vindo aí Grande Ferro Modelista O Nivaldo falou Modelismo Antes de tudo É cultura E história Conhecer a história Da peça É fator importante Para ser Um bom Modelista Perfeito Nivaldo Falou tudo Tá vendo Precisando dar entrevista Pra nós aí Hamilton também Olha só Hamilton se empolgou Olha só Está dando aula E falando O que está aprendendo Falou pra você cara Quem mais chegou Perguntas não tem Hamilton Conversando com a galera Melhor coisa Aprender Lacerda Também colando aqui Boa noite Professor Rodrigo Pessoal Parabéns Rodrigo Trabalhos fantásticos Lacerda Pera hein Falar que você é bom Porque é bom Luiz Eu não lembro do Lacerda não 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 Luiz Iratani Parabéns ao Eclético Modelista Nicolás O Iratani É o Iratani Que eu falei O Iratani é o mestre O nosso mago Se não fosse esse cara Não ia ter Não ia ter o prazer De fazer essas Maravilhas Que a gente faz De Fórmula 1 É um pioneiro Desbravador Cara fantástico Educado Gente boa Artista de mão cheia Você tem que Realmente tem que reverenciar Porque Os caras são São muito bons Show de bola E também Compras legais Maker Parabéns meu amigo Sucesso sempre Valeu E o Bruno Nicolás Michele Saraduque Nicolás Ah Michele Esposa Essa é a queimada né Essa é a queimada em casa Aqui É lógico Bem vinda Bem vinda Um abraço Aí pra você Show de bola Acompanhando aqui O maridão Que beleza Tem uma coisa Que eu ia falar Aqui Cadê Cadê Mas você ia falar Sobre o 3D A importância Do 3D É Bom 3D Imagina que o 3D Eu acho que é uma coisa Que vai pra ficar Bem pro futuro né Vai pegar E não tem como fugir disso né Hoje em dia Nós temos aí Que eu vou lembrar de cabeça Se eu esquecer de algum Mas o Pantaroto Já deu entrevista aqui Os caras produzem aquelas rodas Pra kit maravilhosas né É O próprio Maverick aí O Hamilton Saldanha Também tá fazendo peças em resina O Schumann O Schumann é nosso amigo lá Da Fórmula 1 Tá produzindo kit em resina Ele vai agora Tá começando a lançar Um kit em resina Completo Um carro dos anos 60 Uma McLaren M7 Além de tá produzindo rodas Ó Quer ver o exemplo Que eu vou dar agora Pra vocês Como o 3D Tá salvando Isso aqui ó É um Cadê aqui Tá aqui Isso aqui é um pneu Traseiro Da Williams Que eu tô montando agora Da 1 pra 12 Da Tamiya Tá vendo Ó Ele vem assim ó Perfeitinho né Tá vendo Olha como é que veio Esse pneu no kit Vocês não vão acreditar Olha aqui ó Olha aqui ó Todo deformado E quebradiço Ó Se você chega e faz isso aqui ó Olha aqui ó Ele simplesmente se desfaz ó Olha aqui ó Isso aqui é Tamiya Agora Uma empresa conceituada né Isso aí eu já fiz uma crítica Até no grupo Jesus E eu entendo o seguinte Uma empresa como a Tamiya Sabe que isso foi uma falha Né Talvez pontual De algum lote Que saiu com defeito Porra E vários do mundo Do mundo todo Estão com esse problema As vezes não conseguem Terminar um kit Porque o pneu Tá desfarelando Como é que você vai fazer Vai montar um kit sem roda Porra Não vai né E O 3D Tá vindo pra salvar isso Porque por exemplo O Schumann Ele tá imprimindo Roda e pneu Especialmente pra esse carro E ainda por cima Pena de chuva Entendeu Fica legal pra caramba no carro Então acho que o 3D é isso É futuro É uma coisa que não Daqui a pouco vai Vai baratear Vai facilitar Né Mas é uma coisa Que tá vindo pra salvar E muito kit Que não tinha salvação Esse exemplo que eu dei aqui É um Ó O Carlos falou o seguinte O Nico disse que eu Que dei o início E dica do uso do aerógrafo Hoje é ele que me ensina É o espetacular Plastemodelismo É isso aí cara Obrigado Obrigado Pô que show cara Que show O Carlos por enquanto Ele só tá colando o pastel Ele ó Toda semana ele fala Que colou um pastel Aí ele mostra a foto Do aviãozinho colado lá Aí ele monta uns 10, 20 Daqui a pouco ele vai cair Na aerógrafo Vai pintar Aí vocês vão ver o que é Trabalho bem feito Você sabe que Teve muita gente Que torceu o nariz Pro 3D Quando eu comecei A fazer entrevista Tem gente que não gostava Muito não E tal Mas não tem como né cara Só lamento né Falaram que o Plastemodelismo Vai acabar e tal Eu não acredito né Eu não acredito nisso Não acredito Pode até Até se transformar Mas acabar Não vai né cara É Não vai Não vai Vai Porque é um negócio Muito divertido né É Muito divertido Sim Muito bacana Ô Ô Ô Rodrigo É Nossa Agora esqueci de não Porque eu Ah sim Agora lembrei Só pra também lembrar Todos vocês aí É Eu tenho uma lista Aqui tá Pra convidados E se eu demoro E se eu demoro Pra chamar vocês É porque Existem outros Na frente Então por exemplo Eu vou fazer entrevista Hoje com o Rodrigo O Rodrigo vai indicar Várias pessoas Ela vai entrar aqui Na minha Na minha tabela Embaixo Então pode demorar Às vezes um tempão Pra eu chamar Porque tem muita gente Pra eu chamar Mas se eu demorar Não fique bravo Não vou achar Que é Que é fake Do professor Quando eu entrar em contato Eu mando o link Da entrevista que eu fiz Tudo mais tá bom Ó O Maverick comentou ali Que já tem Empresa de plástico Se preparando Pra vender arquivo Então eles vão desenvolver Arquivos Arquivos de 3D Pra você baixar E fazer Imprimir E montar Do jeito que quiser Entendeu? Olha o nível Que vai chegar a isso Ó o Renato Souza Aqui ó Boa noite professor Passando para deixar O like maroto Valeu meu querido Quem nunca pintou Um tanque Na vida Quais as dicas Para o iniciante Rodrigo? Ele pediu Tanque de guerra? Tanque de guerra? É Blindado né? Tanque? Tá Onde é que tá ali a pergunta? Quem nunca pintou um tanque Quais as dicas? Ó Eu Eu na época de guri Não existia assim Facilidade de achar militaria Mas depois que eu voltei No hobby Nos anos 90 Começou a aparecer militaria Eu sempre me interessei muito Por segunda guerra mundial Porque o pai lia muito livro Da segunda guerra E tal Inclusive aqui em cima Aqui na minha estante Ali eu tenho uma coleção Enorme de livros E Enfim Eu sempre gostei de ler Primeiro ler as figuras As fotos né E Isso aí você faz até O modelismo Te 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 educa muito né Você começa a Se interessar por geopolítica Por conflitos No mundo Que aconteceram no passado Por que que aquele conflito aconteceu? Por que que aquela guerra começou? Né Por que que Aí vem até Os regimes Políticos Que hoje em dia Imperam no mundo aí Né Mas ali você começa A despertar interesse Por essas coisas Por essas histórias E as peças De modelismo É Vem a enriquecer Esse teu Né Esse teu interior E você montar aquela peça Que você viu no livro Que você viu numa revista e tal E tanque de guerra Também foi uma coisa Que me Sempre me atraiu Eu tenho bastante Militaria montada aqui Eu acho que uma das coisas Mais fáceis de montar É blindado É tanque de guerra Por que? Porque a maioria das peças Você não precisa pintar antes Você pode montar inteiro ele Fora a esteira Monta ele Como o meu filho fez Aquele Sherman Do Fury Ele montou Né Fechou prontinho E aí você vem depois Com a pintura E é o tipo Da peça Que de repente Se você errar na pintura Ó Esse aí Você pode sujar ele Você pode meter no meio das rodas Ali um barro Como eu fiz esse barro aí O que que é esse barro aí? Esse barro aí Nada mais é do que cola branca Diluída com um pedacinho de areia De areinha e tal Até areinha de ferromodelismo e tal Você tem várias granulações de areia Você penera e mistura na terra Com uma tinta Pode ser tinta EVA mesmo Essas tintas bem fajutas Acrilex E vai rebocando ali Vai jogando ali e tal E depois cola Então o blindado Eu acho que pra começar Quem vai iniciar e gosta de militaria Não vai ter muita dificuldade não Sabe? Até porque se uma marquinha de cola Fica ali Uma coisinha Uma frestinha Você consegue cobrir Mascarar Entendeu? Então eu gosto muito de blindado Ele te dá essa oportunidade De você Fazer peças Por exemplo O Fórmula 1 Você tem que montar O Fórmula 1 Como ele era na época E não tem muito pra onde fugir Sabe? Você tem que caprichar na pintura No verniz e tal A militaria e o diorama Ele te dá essa abertura Do modelismo Atualmente expande Atualmente expande Você começa a criar coisas Que vem do teu Aí você põe A tua técnica em jogo A tua habilidade De inventar coisa De criar coisa De sujar aqui Sujar lá Montar um cenário Né? Eu te mandei fotos Daquele diorama da neve Né? Que eu fiz também Tem um jipinho Tá na neve Aquilo lá Pô Tudo ficou fantástico Aquele diorama Sabe? Uma vinheta, né? Então quem quiser partir Pro hobby E gosta de militaria Olha Vai ter Vai ter bastante satisfação E hoje em dia Tem muita facilidade De canais do YouTube Tem muitos modelistas Que jogam canal No YouTube E ó Essa T-Hill aí Depois eu quero comentar Essa T-Hill aí Joga um canal No YouTube E você aprende muita coisa Você aprende ali Imagina Você aprende coisas Fantásticas Tô procurando Mas não achei Esse daí Que você falou A T-Hill Não, não Eu te mandei o arquivo Lembra que te mandei Separado o arquivo Da T-Hill A T-Hill sim Eu tô falando esse Eu tenho Só Veio isso aqui Quer ver? Não me lembro Eu te mandei algumas fotos Mas em todos os casos Tá aqui do meu lado Posso pegar ele aqui Não, é esse daqui Só veio Só veio isso Ah, esse é um jip Da 1-24 Um jip da segunda guerra Mas não é esse aí não Você mandou um com Não é esse aí Um com Na neve, né Não tem É Me dá só um segundo aí Pera aí Me dá só um segundinho Olha, quanto Ele vai pegar ali Enquanto você vai pegar Eu vou fazer o Mercedes aqui Então Ah não Vamos embora Olha só Vou tentar mostrar aqui Na minha câmera aqui Olha só Ah, não recebi foto desse aí Descei não, pô Então esse aqui Eu fiz essa vinheta Então essa neve aqui É uma neve data mia É uma neve data mia Isso aqui Olha lá Certo E você coloca ali E tal E fica bem bacana Bem realista Então essas vinhetas Desse tamanho aqui Não ocupam muito espaço Uhum E fica um trabalho Bem bacana Bem bacana Oh Tá lindo Tá lindo É Eu vou fazer um merchandise aqui E aí a gente volta Com as suas artes Beleza? Claro Claro Fica aí com nós Pessoal Não se esqueçam O canal do Professor Lúdico É patrocinado aqui Pela Comitiva dos Dragões A melhor empresa aqui De 3D De impressão 3D Que você tem no Brasil Para RPG Board Game War Game Tudo em 28mm O pessoal da Comitiva dos Dragões Possui as melhores As melhores Impressoras 3D Do Brasil Para esse trabalho Então vá lá e garanta Uma miniatura Top Para você Tá certo? Lá na www.comitivadosdragões.com.br Lima Hobbies O portal dos Hobbies É cara Posse modelismo Aeromodelismo Ferromodelismo Autorama Colecionáveis Colecionáveis articuláveis E board game Tudo em 12 vezes sem juros Isso mesmo Vocês acabam de escutar 12 vezes sem juros Você encontra lá na www.limarobbies.com.br Também conosco A querida LVL Artes Especialistas Em maquetes Do ferromodelismo E também Na produção De insumos Para as maquetes De todo o miniaturismo Veja lá Confira Os produtos Na LVLartes.wixsite.com Barra LVL Artes Também conosco A Quantum 3D Que sem dúvida nenhuma É a melhor Resina Que nós temos No país Entre lá Na www.quantum3d.com.br E dê uma olhada Que eles possuem Vários tipos Diferentes De resina Resina Para RPG Resina Com lavagem A base de água Tem vários tipos E uma aí Vai ser a que você Precisa Tá certo Eles também possuem Tintas Para o hobby E também Material de insumos Para suas impressoras 3D Então corre lá Na Quantum 3D Conosco também A incrível Tom Colors A melhor Tinta Que nós temos No modelismo E hoje também Contando com Uma tinta Sensacional Também Para quem pinta Figuras Para quem pinta Miniaturas Que são as tintas A base de água Da Tom Colors Então corre lá Na www.tomcolors.com.br Todos os links Estão aqui Na descrição do vídeo Também quero Avisar vocês Aqui para se tornarem Convidá-los Para se tornarem Um padrinho Do professor Lúdico A partir do primeiro nível Você tem acesso Ao grupo do WhatsApp Exclusivo do professor Lúdico Você tem acesso A vídeos restritos E também A ações Especiais Para padrinhos Aqui Tá certo E a partir Do segundo nível Além de tudo isso Você terá também Os descontos A partir do segundo nível Atenção Você também terá Todos esses descontos Aí Para você Usar Então você dá dinheiro Para o professor Lúdico Professor Lúdico Dá dinheiro de volta Para você Olha lá 10% de desconto Na Comitiva 10% de desconto Na Lima Robs 5% de desconto Na Quantum 3D 10% de desconto Na Tom Colors 10% de desconto Na Sabre de Modernismo 10% de desconto Na Greenstuff World 20% Nos cursos Da Zen Art Cursos de pintura De miniatura Corre lá Cara 10% de desconto Na Acessórios BG 15% de desconto Na Decalques Brasil 15% de desconto Na Orgos Miniaturas Miniaturas de metal Tradicional para RPG E 10% de desconto Na AmoMig Brasil Olha aí Pessoal Atenção aí Para tudo isso E venha ser um padrinho Para manter isso daqui Vivo Firme E forte E emprego na areia Vamos lá Rodrigo Pega Vamos Aqui então Nas suas obras Que tem obra Para caramba Então vamos entrar Já que você falou Da T-Hill Vamos entrar na T-Hill Vamos lá Vamos falar sobre Sobre esse diorama Isso é uma cabeça Cabeça do piloto É o capacete Capacete Isso É Isso é um kit da Tamiya Escalando para 12 A T-Hill 0 0-0-3 1971 Aí tem um passo a passo Da montagem dela E eu fiz E eu fiz um diorama Desse carro aí Uma base Né Uma base para ela Sensacional Meu Deus Fiz essa base Essa base Inclusive quem fez para mim Foi o Fábio O Fábio Fernandes Aqui de Joinville O Fábio Fernandes Também é um cara Que a gente conheceu Agora Alguns anos atrás Ele trabalha Com móveis aqui Fábrica de móveis Aí ele Fez essas Bases para mim aí Isso aqui é um acessório Tamiya Mas o Fábio é um cara Que começou a montar Faz pouco tempo Acho que não faz nem Seis anos Que ele monta Sete anos E já hoje É um dos melhores Fabricantes De Fórmula 1 Inclusive Hoje em dia Ele monta praticamente Por encomenda O Fábio é nosso amigo Nosso irmão aqui Um baita modelista Aprendeu muito rápido Né Então isso que eu acho bacana Porque Eu estou vendo que Tem muita gente ainda Descobrindo o hobby Muita gente Descobrindo o hobby Isso aqui é uma É uma figura da Tamiya Né Você compra separado Os acessórios ali Da bancada Também é separado Né Você vai montando e tal Eu inventei o resto aí Fui adaptando e tal E aí Enquanto eu ia montando Eu ia fazendo Eu ia botando O mecânico ali Como se ele estivesse Mexendo no carro Fui fazendo as fotos Né O carro estava desmontado ainda Fui fazendo a parte a parte O motor está fora Aí Esse é um motorzão Cabe na palma da mão Aqui Quase cobre a palma da mão É uma escala grande Né É muito bacana Essa escala grande O problema é espaço Né Bosco Pô Um para 12 E avião um para 32 Você não tem mais Nem onde pôr mais Né Avião 32 Estou pendurando na parede Eu não tenho mais Prateleira para pôr Agora tem que partir Para os pequenininhos Não tem jeito É Aí o cabeamento aqui Que a gente faz também Isso não vem no kit Né A gente A gente vê foto Do carro real Tenta chegar o mais próximo possível De cabeamento De fio E tal Né Por que aqui não vem O cara está vendendo o kit Alguma coisa vem Sabe Mas algumas coisas Mas não é tudo Aí você tem que Isso é uma coisa Que vai do modelista Tem modelista Que não dá muita bola Mas Eu procuro Por exemplo É Tem que sempre acrescentar Alguma coisinha Algum detalhe Sabe É Do motor Esses fios aqui Por exemplo Esse fiozinho amarelo e vermelho Isso aqui não vem no kit Essa caixinha metálica ali Esse quadradinho metálico atrás Ali não vem Até a gente vai Olha a foto Do carro real E se expira Claro que não vai ficar 100% Mas Já dá uma incrementada Já dá no visual Assim já melhora Esse ali é o cabo do acelerador Tá vendo ali O cabo do acelerador ali Esse aí Isso não vem no kit Sabe Isso você faz Só vem o pedal ali Com o fio Com 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 Cabo grosso ali Aí você começa A melhorar algumas peças Do kit Sabe Caramba Aí já tá praticamente pronto Né Né Então isso aí Ficou bem legal E um para 12 É bem detalhado Né Olha só Olha a quantidade de detalhe Que você consegue Representar Né E aí é tudo Funcionar O amortecedor funciona Ele tem a Ação do amortecedor Da roda Da A roda gira Gira o volante junto Sabe Aí você faz ali A mancha de óleo No chão Tenta dar uma sujada Ali na Até pra época Dessa Fórmula 1 Nessa época Era tudo muito sujo Muito Muito primitivo Tá até limpinho demais A Fórmula 1 No início dos anos 70 Era uma nojeira Não tinha limpeza nenhuma Mas você sabe O cara almoçava Jantava em cima do carro O carro virava a mesa Tá sempre aqui Na corrida de São Paulo Interlagos Ele falou O Chiquito Tá sempre aqui Na corrida de Interlagos É E ele falou Que os carros lá Cara Não é do jeito Que a gente acha não Tudo perfeitinho Tudo Risco Não é perfeito Perfeito É Não Porque um carro De Fórmula 1 Por mais limpo Que seja a oficina Mas ele Ele tá andando Na pista Sempre pega o pedrisco Uma sujeira Do outro carro E tal E vai batendo ali E tal A gente sabe Que não é perfeito Mas antigamente Era pior ainda Porra Imagina Imagina Então eu fiz Esse cenário De uma oficina Dos anos 70 Ó Isso que eu te falei Boscolo Essa cornetinha De injeção Ela não vem no kit Então o que eu pego Eu compro uma tela Dessa Uma tela metálica E eu faço O formato Da curvatura E depois eu recorto E eu acho Que na foto Próxima Já vai estar Instalado No carro Ali Ó Tá vendo ali Isso dá um Pô Dá um Aspecto mais real Pro carro Sabe Entendeu Isso aí era muito usado Nos anos 70 Isso aí Era uma proteção Para não entrar sujeira Ali Então Isso é uma coisa Que a gente inventa Aí tá completo Sabe Hoje você compra Isso pronto já Mas é caro Aí só acha lá fora Lá tem que vir Até vir e tal Aí você pega E fabrica em casa mesmo Dá um jeito E fica bom Fica Fica bom Aí ela tá pronta O carro Ela tem um bico Meio estranho Essa tirra Normalmente a gente tá acostumado Com aquela tirra Com o bico arredondado Na frente A tirra Essa aí ele tem Um bico Nessa época Campeão Queria fazer carro Diferentão É Foi uma época Muito bacana Da Fórmula 1 Porque deu muita Abertura para os engenheiros Todo ano surgiu Uma novidade O pessoal Conseguia desenvolver O Colin Chapman Era um gênio Inventou Muitas técnicas Muita coisa nova Trouxe da indústria Aeronáutica A questão aerodinâmica Criou os carros A asa Aquele túnel de vento Por baixo do carro Então os anos 70 Teve a tirra de seis rodas Teve o fancar Da Braban Que era um ventilador Na traseira Que sugava o ar Então os anos 70 Assim Para mim Da Fórmula 1 Foi o mais representativo Sabe O que mais Inovou Assim Imagina Saíram dos carros Que eram os charutos Que não tinha aerofólio Não tinha nenhum Apêndice aerodinâmico Em 68 69 Em 70 Já estava totalmente Modificado os carros Já tinha aerofólio Já tinha patrocínio Aí está comparando Uma T-Hill da escala 1 para 12 Da esquerda Com uma 1 para 20 E essa que tem A 1 para 20 Aquele bico mais arredondado Mas é o mesmo carro Praticamente É o mesmo carro Sabe Aí você consegue ver A diferença de tamanho De um kit 1 para 12 E 1 para 20 Caramba Entendeu Os 1 para 12 São grandões São bacanas Fica bonita a peça Show E tem também as figuras Não sei se eu te mandei Foto de figura Acho que eu te mandei Foto de figura Antes de eu mostrar Quero mostrar isso aqui Para vocês Que eu estou falando Que a Tivo Fazer umas loucuras Olha isso Então Essa aí é um kit Do Iritani Esse é uma Obra-prima Do Iritani Sabe Ele aproveitou Algumas peças Da Tamiya Que eu acho Que é o motor Motor ali Da Tamiya O resto É tudo resina Motor e pneu E roda O resto é resina Ficou um carro Esse aqui é o protótipo Da P-34 É o protótipo Foi o primeiro Isso aí foi em 75 Onde tinha Essas tomadas de ar alta O último ano Da tomada de ar alta Pena que eles Não deixaram mais Essas invenções Porque Putz Até aquele desenho Corrida maluca É baseado Nessas coisas E eu achava Fantástico É uma coisa Que eu acho Que faz falta Não sei Deveria ter duas categorias Uma categoria livre E uma categoria cool Como a gente conhece Uma categoria mais E boa Mas infelizmente A história Quis mudar Então a Fórmula 1 E a paixão A gente monta Esses carros Da Fórmula 1 E a gente viaja Nisso É uma coisa muito bacana Nossa Que loucura Tem uns amigos Do fórum Por exemplo Eu não conheço muito Eu conheço um pouco De história Mas Tem o Malfitane Lá de São Paulo Da tua terra O Carlos Malfitane O cara é Enciclopédia Da Fórmula 1 Sabe tudo Nunca vi É um computador Na cabeça Ó Essa aí é um busto Esse é um busto Daquele Daquele É o Do 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 Sargento Winters Daquela série Band of Brothers Esse é um busto É um busto Escala 1 Para 10 Ele é grandão E esse busto Eu acho espetacular E o rosto dele Foi feito É o cara do filme É o artista Não é baseado Na figura real Que lutou na segunda guerra É a figura do artista Do seriado Que representou O Capitão Winters Então é uma figura Bem bacana São os Airborne Os paraquedistas americanos Que saltaram No dia D Na véspera do dia D Na madrugada Saltaram atrás Das linhas inimigas Para combater os alemães Atrás das linhas No dia seguinte Veio as levas De As levas de Soldados Desembarcando Nas praias Eu te mandei um dia Uma vinheta Que eu fiz O O Bôscolo Da praia da Normandia Te mandei as fotos? Não Não O cara desembarcando Na Normandia Ó Tá aqui na minha mão Se você quiser mostrar ali Aumenta a tela ali Eu fiz essa vinheta aqui Tá vendo? Nossa Que legal, cara A primeira vez Que eu tentei fazer o mar Na minha vida Reproduzi o mar Uma técnica Que eu procurei Na internet Lá e tal E os mundos Já me deram uma dica Aqui Me deram uma dica ali E eu consegui Reproduzir o mar Aqui, ó Tá vendo ali, ó Ó Então Isso aqui Ficou bem bacana Vamos pra 35 Essa peça aqui, ó Vamos pra 35 Né? Ó São seis figuras da Tami Então Essas vinhetas aqui É bacana Porque não ocupa muito espaço No armário E fica um trabalho Bem legal, ó Sensacional, cara Ô Ô Ô Ô Rodrigo Qual o primer Que você Junto aqui agora Vou perguntar umas coisas pra você Pelas escolhas Qual é o primer Que você Mais gosta de usar aí? Qual a marca? Eu uso o primer Do Drico, né? Primer do Drico E eu uso muito o primer Da Colorginha Que vem numa lata Spray Eu tiro da lata Spray E armazeno em frasquinhos Pequenos De 100ml Ainda diluo um pouco mais Faço uma diluição maior ainda Né? Mas eu uso bastante Primer do Drico também Eu tenho aqui Primer excelente Ó, esse é um Mustang Da Tamiya Um pra 48 Né? Um kit Melhorzinho que tem Um Mustang Nessa escala Um kit muito bacana Ó, esse aí é um carro Do Davi É uma Williams De resina 1982 É... Keck Rosenberg Campeão do mundo Com esse carro aí Show Esse é uma Ferrari Do Alan Prost 1990 1 pra 12 Kit Tamiya Fantástico Você vai fazer Do inimigo, mano? Ah, eu montei Do Prost, não É, porque é inimigo Inimigo, mano Você tá louco, cara Ah, eu não tenho isso, não Eu monto do Prost Ai, meu Deus Alan Prost Baita piloto Professor Bem feito Tomou uma no meio Lá do Senna Lá que eu amei Fosse assim Eu não montava os Copersucar O pessoal malha o bola Copersucar Fosse assim Eu não montava, pô Ó, esse aqui Até vou fazer uma propaganda Aqui, ó Ó, na minha mão Aqui, ó Esse aqui É um daqueles kits Que O Terlise Fez por encomenda Esse aqui, ó Não tem Não tem 20 no mundo Esse carro aqui Não tem 20 carros no mundo Então é um kit exclusivo F6A É um dos Fórmula 1 mais lindos Que pode ter havido Na história É um kit Totalmente em resina Até as rodas são de resina Tá, um kit do Terlise É Então é fantástico Esses kits aqui, ó Então mesmo, cara Ele fica muito bonito Ó, isso aí é um hot rod Que eu customizei Eu também gosto de fazer Umas maluquices Assim Um hot rod Era um kit Acho que da É um kit Um para 24 Um para 25 Eu não me lembro Que kit que é Mas eu piquei ele todo, né Cortei Fiz motor aberto Fiz a carroceria Enferrujada Isso também é um kit em resina Braba do José Carlos Pass Kit do Davi Do Davi É um kit totalmente em resina Também Resina e metal Tintas Qual a marca Que você mais gosta de usar Tinta Tinta Hoje em dia eu uso Tamiya Alguma coisa Mas para carros Fórmula 1 Eu uso poliéster Poliéster do Drico E poliéster da loja de tinta Que eu compro aqui na esquina de casa As tintas básicas Por exemplo Preto, branco, vermelho, amarelo Azul Eu compro aqui na loja de tinta Eu mando o cara fazer 100ml de poliéster lá Tiro da lata E jogo num frasquinho de 100ml Guardo, dura anos E não estraga Entendeu? Mas muita coisa Eu compro do Drico E agora eu conheci o Tom Collor Eu montei agora um Messerschmitt 109 Alemão E veio a tinta específica para esse avião Do Tom Collor Muito boa a tinta dele Muito boa a tinta dele Adorei A base de água você não gosta de usar nas figuras? A base de água não Não gosto Tanto é que a tinta Tamiya Eu diluo no aerógrafo Com o mesmo diluente Que eu uso para diluir O poliéster Eu uso o Tiner 454 Pode ir sem medo Diluo a tinta Tamiya Com o Tiner 454 Para usar no aerógrafo Pincel não No aerógrafo Né? Esse é um kit do Iritani também Essa aqui é uma BRM Do Iritani Então eu diluo Esse aqui é um kit da Revival Baratinho 1 para 20 É um kit totalmente em metal Também Baratinho? Esse aqui é baratinho? Esse é caro Esse é um kit italiano caro Caro, difícil de achar Não É considerado uma baratinha? Ah não Esse aí é um Alfa Romeo P P30 Ah, esqueci agora É um Alfa Romeo dos anos 30 É, não é baratinho É um carro de corrida Daquele ano Não existia a Fórmula 1 Nessa época ainda A Fórmula 1 não existia Era um carro de corrida A Fórmula 1 surgiu em 1950 Mas eram carros de corrida da época Algumas provas corriam em dois Mili Milha A Targa Flore Corriam em dois Era um piloto e o mecânico Que provas que duravam Um dia, dois dias De corrida Mas senhor Isso na Itália Era muito tradicional Hoje ainda na Itália Eles revivem essas provas Sabe, eles fazem ainda Provas revival Desse tempo Legal, cara Então Mas a A tinta que eu uso É basicamente polyester Ah, já usei umbro Já usei Uso umbro também Se precisar Olha, isso é pintura automotiva Polyester, né Isso aí é o carro Do James Bond? Achei bonita a cor James Resolvi pintar esse Corvette Com uma cor diferente Parece um carro do James Bond É, é um dos primeiros Corvettes, né Não lembro qual é o nome desse Corvette Mas acho que foi o primeiro Corvette Muito bom Ó, esse aí é o cartezinho do Senna 20 Esse aí eu montei pra um Rapaz de São Paulo Ele mandou o kit pra mim E eu montei pra ele Montei dois desse aí já Pra cliente Que legal Esse aí foi pra São Paulo Um cara lá que É ficcionado do Senna Ó E antes de botar o piloto É o carto separado Assim Ele é pequenininho Isso aí cabe na palma da mão Esse carrinho Show Mas fica muito bonitinho Ó, esse é um kit de resina Resina em metal Uma Uma marcha Uma marcha Do Vitório Brambilla Kit bem bonito Um carro muito bonito Bom, eu sou suspeito, né Esses carros dos anos 70 Tomada de ar alta Hoje é meu foco, né Eu tô focando mais Nesse tipo de De Fórmula 1 aí Essa é uma Lotus Mal Lotus com Mal Lotus que foi banida Da Fórmula 1, né Porque ela tinha O chassi movimentava Esse carro corria em 81 80, 81, por aí Por que foi banido? Só porque movimentava É, ele não Na época tinha Algumas regras malucas O Colin Chapman Tentava burlar a regra E aí não podia ter Parte móvel Esse carro Além da suspensão O chassi também Se movimentava Daí As equipes protestaram Na época O carro foi banido Mas é um carro lindíssimo, né Ó Nossa É um carro bacana É um carro diferente, né Sim Fórmula 1 diferente, né Esse também é um Esse aí era um carro Asa puro, né Era um Arrow Arrow A2 Então os carros Praticamente não tinham Aerofólio, né Todo o ar passava Por baixo aqui da lateral E fazia o efeito Ao contrário do avião, né Ele socava o carro No chão Com o efeito do ar Então esses eram Os carros Asa puro Né 79 Esse aí É 1979 Joaquim Mass Ó Essa é uma Ford F100 F1000, acho Picape Né Então você tá vendo que eu sou bem eclético, né Eu foco só num tema Eu monto assim Bastante coisa Ó Um tucaninho da Da Força Aérea Colombiana Esse aí eu fiz Eu me basei em uma foto real Botei todo o armamento exposto na frente Colou aqui na nossa live O DD Artes Bem-vindo Ele falou bem lá Daquela Daquele busto do Band of Brothers E também o Leitão Ficou bacana, né Leitão Artes falou Cheguei na hora certa Aqui toda hora que você chegar Tá certo, Leitão Mas já mostrou bastante Artes Aqui no começo, hein Esse aí é o super tucano Da Força Aérea Colombiana, né Esse aí os caras contrataram lá Pra Atuar lá no narcotráfico, né Nas FARC lá Então é um avião muito bom, né O super tucano é um avião Versátil, bem armado É um avião que cumpre bem a tarefa Pra que ele é Pra que ele foi fabricado, né Uhum Ó Ele tem essa boca de tubarão Que lembra aqueles P-40 Flying Tiger Da Segunda Guerra Um avião que mete isso aí Pô, não fica feio, né Um avião que mete uma boca de tubarão ali Fica muito legal Fica E esse avião combinou Com essa boca de tubarão aí Combinou Essa Brabant Isso aí é o formulão mais lindo Que pode existir Essa Brabant do José Carlos Pace 1975 Ganhou corrida com esse carro Carro espetacular Show Carro muito bom Shadow Também Um carro bom Bonito Fez sucesso Quando foi lançado Mas depois Ficou ali Nas equipes intermediárias Ali Nunca chegou a ter Muita Muita vitória Esse foi o primeiro F-6 Chamava de Concorde Porque ele tinha o formato do bico Parecia um avião Concorde Um carro ruim Um carro que não andava Não fazia curva Chassi torcia Fittipaldi reclamou Fittipaldi contratou o engenheiro Ralph Bellamy Para fazer uma Lotus Só que amarela O cara quis inventar E fez um carro muito ruim Apesar de belíssimo O carro não Aí foi o começo da derrocada da Cooper Sucker Infelizmente Em 79 Até 78 A Cooper Sucker era uma equipe próspera Viu, Bosco? Pra ter uma ideia Em 78 Ela ficou em 7º lugar no Mundial de Pilotos Chegou na frente de Ferrari Chegou na frente de Williams Chegou na frente de Arrows Então o F-5 Foi um carro de muito sucesso Mas a Fórmula 1 Ela é dinâmica Ela evolui Daí tentaram inovar Fizeram esse F-6 aí Que foi um fracasso, né? Novo mesmo E aí começou as piadas Começou as piadas no Brasil Detonaram a Fórmula 1 Detonaram a Cooper Sucker, né? Aí o patrocinador não aguentou Fugiu o final do ano Final do ano de 79 O patrocinador largou E aí virou Skol no ano seguinte, né? Rodrigo, novo membro aqui Do canal do Professor Lúdico Olha que legal Rodrigo Bento Bem-vindo, cara Bem-vindo, Rodrigo Manda um alô aí Pra gente No meu WhatsApp Vou colocar aqui pra você O meu WhatsApp Beleza? Manda um salve aí Professor Lúdico No meu WhatsApp aí Tá bom, Rodrigo? E também o O nosso querido Brás Garcia Alguém conhece? Você conhece o Brás Garcia, Rodrigo? Não Não lembro dele Se alguém conhecer aí Então Manda o professor Manda o WhatsApp dele Porque ele não respondeu, né? É, pois é Isso Muito obrigado Meus robistas Tamo junto aí, cara Tamo junto aí Isso aí Vamos lá Essa carro da foto É uma BRM Do Nick Lauda 1973 O kit do Iritani Resina É belíssimo o carro Carro muito bonito Carro que É uma Uma engenhoca Pra montar Muito legal Os kits do Iritani Tem uma engenharia Bem legal de montar Sabe? Se você pega Um pouquinho de habilidade Vai embora Monta fácil E fica Nos modelos Esse é um Speed Esse foi o melhor Kit de avião Que eu montei na minha vida É um Spitfire Tamia 1x32 Isso aí Foi uma delícia Montar Foi um prazer gigante O kit é excelente O kit é Olha Pra quem tava acostumado Com aqueles Revel antigos Dos anos 70 Montava aquilo Chegar no nível Desse que a Tamia Chegou Só o motor O motor E o cockpit São kits A parte Praticamente Montou o motor Montou o kit Montou o cockpit E montou o kit Depois se junta Funde tudo Com a fuselagem Asa Fica um modelo Espetacular Essa tinta A Tamia A Tamia desenvolveu Especialmente Pra esse avião Essa tonalidade De cor Então ficou Ficou uma pintura Bem fiel Bem fiel A realidade Aí você faz Uma basezinha Ali Botei umas figurinhas Da Masterbox Dos pilotos ingleses Ali na época Aí fica uma vinhetinha Bacana ali Tem mais fotos Desse avião Isso aí É uma Ferrari Do Eritani Da Revival Também Um kit em metal Uma Ferrari 246 O piloto Era o Mike Houtwer Em inglês Foi campeão Campeão do mundo Nessa época Nesse ano aí Ano de 50 E 58 Né 58 Acho que foi campeão Do mundo Com esse carro Esse é um kit Da Da Lotus 49 O kit da Ebro 1x20 Marca muito boa De Fórmula 1 Marca Ebro Tem uns kits Espetaculares Nível do Itami Assim Ó Esse carro Foi a última vitória Do Jim Clark África do Sul 68 Uma da última vitória Na Fórmula 1 dele No início de 68 Aí depois Quando Ele foi correr Em outras provas De Fórmula 2 Acabou falecendo Naquele ano Em Rock'n'Hain Mas esse foi o carro Que A última vitória Do Jim Clark Um piloto fantástico Uma vinhentinha Né Uma Ferrari 126 As figuras São Tamiya Uma coisa simples Né Uma coisinha simples Uma basezinha simples Sem muita frescura Mas dá uma Um pouco mais De ação Para Para o modelo Né Você bota Sempre que você bota Uma figura do lado Seja avião Seja carro Militaria Uma figura Já dá uma Já dá uma incrementada Boa Num kit Né Bosco Eu gosto de botar Figuras E aerógrafo Você deve usar Aerógrafo pra caramba E qual que é Eu só uso aerógrafo Praticamente Hoje em dia Qual que você mais gosta Ah Eu comprei Do Newton Lá nos anos 90 Um Badger Um Badger Cento e oito Cento e sessenta Ou cento e vinte Eu não me lembro Um Badger Mas começou a dar Problema e tal E aí eu meio que Botei ele de lado Hoje eu uso O famosinho Steula BC61 Uma aerógrafozinha De cento e cinquenta reais Que se vai no mercado livre Compra Pra mim Fantástico Aerógrafo Fácil de manusear Aerógrafo robusto Ah Não me incomodo com ele Já estou usando ele Uns dois, três anos Não me incomodo com aerógrafo Show cara Aerógrafo bom Pra mim Supre tranquilamente Compressor agora Do Uni Holland Lá Comprei do compressor Do Uni Holland Motor de geladeira Melhor investimento Que eu fiz no hobby Vale a pena Então Não tem mais como Não ter o aerógrafo O trabalho que a gente faz Eu só não uso aerógrafo Pra figura Figura é tudo no pincel Aquele busto do Winters Ali É tudo no pincel Entendeu? Eu acho que eu te mandei Um busto De um piloto da RAF Não te mandei também? Uma imagem De um busto De um piloto da RAF Peraí Eu vou mostrar agora O carro Pra mim É o mais bonito Da história Do automobilismo Vamos lá Não anda aí Vamos ver Ah, então É, esse carro aí É a Lotus Né? A Lotus do Senna De 1985 Pra mim, cara Não tem Ele chegou na Lotus Essa aí é a 97T Esse carro aí É a pintura tradicional Da Lotus Né? John Player Maravilhosa, né? Pintura Todo mundo Que olha pra esse carro Sempre gosta Dessa pintura Porque não tem erro Não tem erro, né? Preto com dourado Então, pra mim Não é bonito E o Senna tirou É Fez miséria Com esse carro Porque um carro Que não era tão bom Mas o Senna O Senna conseguiu Tirar Leite de pedra Com esse carro E a figura ali De trás É uma figurezinha Resina Que eu também fiz A pintura à mão Ali da figura Um carro muito bonito Um carro muito bonito E o kit é a Fujimi O kit é bom A Fujimi é meio A Fujimi tem os kits bons Alguns não Alguns não encaixam bem Alguns Tal Mas esse kit monta muito bem Muito bem Só que você tem que comprar Decal A parte, né? Do John Player Porque não vem, né? Então você compra Decal A parte Esse aí eu acho que é Decal da marca Tabu Tabu Não sei onde é que é Fabricado o Tabu Mas eu comprei na internet Ah não Não, desculpa Não é Tabu É MSM Decal MSM John Player E os kits hoje em dia Eu acho isso um absurdo também, né? Faz 40 anos que o cigarro era usado Nesses carros Os caras proíbem Fabricar O Decal com a marca do cigarro Lobagem Isso aí, dobagem Aí você tem que comprar a parte Né? Comprar A parte Esse aí já vem de fábrica Do kit Já vem período de chuva, né? Você consegue montar Aquela Lotus Do Senna Que ele foi A primeira vitória dele Em Portugal Mas eu fiz a versão Da GP da Bélgica Não quis fazer aquele de Portugal Eu fiz a GP da Bélgica Mas tem muita diferença Um do outro, Rodrigo? Oi? Tem muita diferença? Nada, nada Pouca diferença Pouca diferença Bem pouca Você consegue Abrir ele Sai toda a carenagem Fica Fica um kit muito bacana Muito bonito E depois que você usa O poliéster É o verniz automotivo Você usa o verniz Bicomponente Eu uso Esse tem que ser O do Drico O Drico fabrica agora O verniz Cerâmico Que dá um brilho Fantástico Então você usa O verniz bicomponente E depois que você aprende A mexer com ele Ó, eu vou te confessar Boscolo Que a minha dificuldade Hoje No carro Ainda é o verniz Porque o verniz Assim, ó Depende muito do clima Se o clima tá muito úmido Ele reage de um jeito Se o clima tá Tá muito checo Reage de outra maneira Essa aí é uma motocicleta Tamiya Volta aquela imagem Anterior ali Ó, é uma viraguinha Da Tamiya Ela vem pra montar Com uma foto Com uma imagem de cima Aqui, ó E eu piquei ela toda Eu falei Ah, não vou fazer Essa versão original Eu vou picar ela Vou fazer uma Bobber Aí resolvi customizar ela E fiz essa versão Bobber Isso é da minha cabeça Não peguei foto de nada Eu que inventei Essa montagem aí Eu acho que ficou bem bacana Essa moto aí É, ficou mais legal Interessante Ficou mais legal Que a de cima Essa aqui ficou mais legal É, pois é Cortei para a lama Rebaixei ela Suspensão na frente Rebaixei atrás Modifiquei o guidão O tanque também Eu dei uma modificada Na posição do tanque Né Ó, ela ficou bem invocada Ficou Essa é uma moto aí Virar como isso tem, né Ficou bem legal Ficou muito legal Show de bola Vamos entrar aqui agora São muito boas de montar Vamos entrar nesse aqui agora Para a galera ver um Ó, então Esse aí eu acabei de montar Agora em dezembro O último modelo do ano Eu fiz esse BF-109 Em um kit da Trumpeter Um para 32 Kitzinho muito bom Muito honesto Né Tintas Tom Colors Menos amarelo Amarelo não Mas a parte de camuflagem Ali de superior É da Tom Colors As duas Os dois tons ali de cima É Tom Colors E a cor do ventre do avião Na parte de baixo Eu já tinha essa cor aí Do Drico Aí eu botei uma figura ali também Do Ó, esse é um P-47 L-32 Kit Hasegawa Todo em Alumínio polido Né Um avião muito bonito Só que esse kit aí Não cabe na Não cabe na minha prateleira Eu pendurei na parede Eu amarrei um fio ali em barra atrás Na Na deriva dele Na asa de trás E eu penduro na parede Como se fosse um quadro Porque ele não cabe na minha cristaleira Ele é bem grande esse avião Sabe E fiz essa figura dele Que é um piloto Para esse avião P-47 Para colocar do lado Do lado do P-47 Uma figurinha 1 para 32 Pronto, aí o avião Muito bom É um avião Que eu gosto muito Sabe Até porque foram Os brasileiros usaram Na Itália esse avião É um avião que eu tenho muito Eu devo ter uns 10 montados Esse Esse P-47 Esse é o Bf-109 A camuflagem alemã Sempre é difícil, né Porque você tem que Tem que fazer um Uma camuflagem toda especial Aí o aerógrafo é importantíssimo, né Sem aerógrafo você não faz Uma pintura dessa Sem aerógrafo você não tem como E aí depois O avião O acabamento final do avião Da segunda guerra Daí eu uso Aí eu mesmo faço O meu verniz, tá Eu uso Eu faço uma mistura Que eu aprendi Eu aprendi uma vez Em Curitiba Lá com o modelista Numa exposição É um verniz acetinado Aí você passa O verniz acetinado E fica uma Uma textura bem legal Para aviação Essa é uma Braba Do Piquet, né A Braba BT-50 O kit Tamiya Essa eu resolvi Colocar o piloto O piloto dentro Aí o motorzão dela A gente sempre acrescenta Aí uns cabos De fiação, né Para dar um Realismo maior Esses cabinhos Que você está usando É o que? Cabo de Telefonia Cabinho fininho, né Cabinho elétrico A Mr. Model Vende esses cabinhos Também Você tem hoje Pode comprar com a Mr. Model Que é fabricante De fotoete De acessórios Para carros Né E Tira de fio De telefone Qualquer coisa Que você achar Um fiozinho fino Na cor aí Mete bronca É Esse é um carro Que o Piquet Começou a ganhar A corrida, né Foi campeão do mundo Com esse carro Primeiro título, né BT50 Muito bom Não gosto muito Desse piloto Não, mas tá bom O Piquet é controverso, né O Piquet é polêmico O Piquet é polêmico O Piquet é controverso Tem quem gosta E quem odeia Eu não odeio Vai falar Ele que saiu Com a história Que o Ayrton Senna Era viado, né Foi ele Começou com essa história Mas isso aí Eu acho que ele fazia Para tentar desequilibrar O Senna, né Exato Com certeza Com certeza O Mansell Quando ele correu Com o Mansell Em 87 Na Williams Ele confessou Que ele sabotava o Mansell Ele sacaneava o Mansell O tempo todo Porque, porra Equipe inglês Engenheiro inglês Carro inglês Chefe de equipe inglês Piloto inglês Os caras queriam Por força Fazer o Mansell O campeão do mundo O Piquet Estava em desvantagem E aí O Piquet Conseguiu virar o jogo Na psicologia Ele destruiu A confiança do Mansell E foi o campeão do mundo A estratégia dele Tá na regra Que não pode Sacaneava o Mansell Ele sacaneava o Mansell Um grande piloto Um grande mecânico É Exato Exato Ó, esse aí é um Ford GT40 Um carro maravilhoso Acho que carro esporte Pra mim Não tem como GT40 Esse carro foi campeão Alemã, né 69, 68 67 Acho que foi 3 anos seguidos Desbancaram a Ferrari Alemã Aí logo depois Chegou as Porsche As Porsche Desbancaram o GT40 E a Porsche dominou Por muitos anos Mas esse carro aí Muito sucesso, né Um kit Fujimi Essa pintura aí Essa pintura aí Eu não fiz com poliéster Ele tem muitos anos Esse carro Esse eu pintei com duco Tinta duco E aí a tinta duco Você dá o polimento Na cera O brilho você dá no polimento Pode até envernizar por cima Mas o brilho é no polimento Tinta duco tem essa vantagem Aqui, ó Agora eu lembrei É o Bira Jara O Bira O Bira que eu falei Na entrevista dele Ele explica certinho O que é cenário O que é Diorama Qual a diferença De diorama Pra vinheta É, ele fala Puta, tem um cachorro Do vizinho latindo Aqui do lado Que não dava Deixa eu fechar a janela É Tem diferença, né De vinheta Pra Diorama Pra cenário Enfim Jogo de bola Vamos pro próximo Aqui Vamos O que você quer mostrar aí Esse daqui Esse aqui Deixa eu fazer um Ah, então Esse kit aí Antes de eu falar Desse kit Deixa eu falar De uma coisa bacana Há uns anos atrás Eu fui na fazenda Do amigo meu lá Numa cidade perto Aqui Porto União E lá Eu conheci um filho De um neto Do amigo meu O Gustavo Talvez ele esteja Assistindo aí A entrevista O Gustavo Era um menino Na AP Que devia ter Uns oito anos Nove Era ele E o amiguinho dele Eu levei lá Pra ele de presente Dois kits Um pra cada um De avião Um pra 72 E lá eles montaram Bem do jeito Que todo mundo Começa a montar Montaram Bem simplesinho Lá e tal E pela minha felicidade Um deles Tá vingando No modelismo Ele me ligou Me ligou ano passado Entrou em contato Comigo Pediu umas dicas E tal E aí começou a montar E aí ele me mandou As fotos Ele já tá montando Bem legalzinho Hoje ele tem 14 anos Tá montando os aviãozinhos dele Lá com um pincelzinho Ainda Sabe Ele foi pra Curitiba Outro dia Comprou uns kits lá E já me mostrou As fotos Tô bem feliz Porque a gente vê Um garoto aí Que tá interessado No hobby Então a gente acha Que o hobby vai morrer Não vai não Tem bastante gente Que tá começando aí Isso é bem legal Bem legal Gustavo Se estiver me escutando aí Não desanime Persista Persista Que um dia você chega lá Show de bola É Bom então Vamos entrar nele aqui Então Cadê Parabéns pra ele Que né É Parabéns Vamos lá Ah esse aí É um Diecast Olha só Um Diecast 1x18 É uma Maserati 250F Do Fange É um kit Da marca alemã CMC É um kit Muito bem feito Tá É um kit assim Muito show de bola Diecast É uma das melhores Marcas do mundo aí Eu comprei esse carro De um cara Do mercado livre Tava um preço bom E tal Não sei o que É um kit caro Mas tava um preço bom Comprei Quando eu recebi O kit em casa Tava cheio De defeito Cara O kit tava mal Armazenado E tal Eu até enchi o saco Do cara Do mercado livre Mas ele falou Que ele tinha dito E tal Tá bom então Deixa quieto Eu não aguentei Eu desmontei O kit inteiro Inteiro Tirei a tinta Do kit inteiro Todo de metal Era uma casca Parecia uma Maçã do amor Assim ó Era tão grosseira A tinta Tão grossa Esses Diecast Ele tem a tinta Tão grossa Que pra tirar Essa tinta Foi um parto Tá Eu deixei ele No metal cru E a parte mecânica Eu não mexi muito Essa parte Eu não mexi quase nada Tá Mas a parte De carranceria Eu refiz ela toda Esse kit Tinha trezentos rebites Eu tive que tirar Todos eles E refazer Claro Eu perdi Alguns rebites Porque é tão minúsculo O rebite Que Perdi E tive que completar Com um cabeça De alfinete Caramba Então toda essa parte Então toda essa parte aí Se eu for mostrando As fotos pra frente Tu vai ver que eu Eu refiz toda a pintura dele Ficou melhor do que veio Modéstia a parte Ficou mais Os detalhes apareceram Mais do que Do que o kit original Entendeu Ó Olha só quanto rebite Que tinha Esses de baixo Aqui Que é Na outra cor Que é mais prata É a cabeça De alfinete Do que Eu botei Dos rebites Que eu perdi E eu refiz Não deixa de ser Uma arte Não é plástico É um diecast Mas Tem todo um trabalho De reforma Do kit Aí tá todo Na carroceria De pneu Ela inteira Deixei só No metal cru Remontei Sem pintura Pra ver como é Que ia ficar E tal Remontei Ó E depois Desmontei de novo E pintei ele Na cor Na cor certa Inclusive Que a cor dele Tava a cor errada E fiz toda a pintura dele Que legal Então eu Foi um trabalho Bem bacana Bem divertido De fazer Eu gosto Então você tem Uma satisfação De pegar um kit Mal Tava mal cuidado Judiado E deixar assim Bem apresentado O cara O cara não quis Comprar de volta Não É Pois é Esse aí Eu não vendo mais Agora tá comigo Deixei ele guardado Esse aqui É uma baratinha Esse é um Fórmula 1 Dos anos 50 Fângio O Fângio Teve a última Vitória dele Com esse carro A façanha épica Que ele fez Ele Ele Tava praticamente Com a prova perdida Não me lembro Qual pista foi Se foi na Alemanha Ele foi campeão Do mundo O último título dele Em 57 Foi com esse carro Quinto título mundial E ele Tava com a Corrida perdida E daí ele foi Buscar E buscou Ele tava Uma volta atrasada Buscou Segundo lugar Podou Primeiro Chegou em primeiro Foi campeão do mundo Então Cara Pode falar o que quiser Mas não existe piloto Como o Fângio Não me venha falar de Senna Não me venha Cada um Cada um Que nem o Fângio É que nem o Pelé Pra mim o Fângio É que nem o Pelé É insubstituível Pilotasso 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 O Fângio é o Pelé O Senna é o Garrincha Fechou É É É isso aí Mas você sabe que O Senna também Fez uma volta maravilhosa Né cara Opa Claro Fez uma volta E eles eram muito amigos Né Eles tinham um respeito Se respeitavam Se gostavam É O Senna recebeu O Fângio em Interlagos O Fângio recebeu O Senna em Buenos Aires O Fângio gostava muito Duas lendas Gostava muito Sim É O Senna era tipo Um Fângio Né É É Nessa Né 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 Digamos assim Piloto arrojado Digo pra correr Né cara Tipo O Fângio era muito isso É O Senna Na verdade o Fângio Parou no auge O Fângio foi campeão Cinco vezes Parou no auge Já tinha uma idade Começou a correr tarde Né Já começou a correr Tinha quase 40 anos O Fângio Ficou na Fângio Por quanto tempo Por 7 anos É Era em trocadão Assim Era parrudão Nem tinha pinta de piloto Se aposentou no auge Ficou lá Curtindo a fama dele Depois foi revendedor Da Mercedes Lá em Buenos Aires Tal Famoso O Senna No auge Porra Faleceu tragicamente O impacto Que a morte do Senna Teve Chocou o país O Senna Era um cara carismático Apesar de que Eu não gosto muito Da idolatria Deus Né Eu acho que exagero Um pouco Tá Mas respeito Quem curte Né Eu sou Eu gosto do Senna Mas não sou assim Eu acho que era Um ser humano normal Que fez Um ser humano normal Que fez Que tinha um talento Fez coisas boas Para o esporte Mas não é tudo isso Que falam Povo em Deus é demais Eu não gosto disso Marcou muito minha infância Né cara Então é um dos meus ídolos Um Pelé Não é ídolo Claro Ídolo Respeito Zico Pô Zico Eu sou flamenguista Né Neto De Corinthians Eu sou rubro-negro Fanático Zico pra mim Imagina Maior Sócrates É um cara A equipe de 82 Né cara Seleção de 82 Tá tudo aqui na cabeça É Marcou minha infância Sim Imagina Tá time E nem foi campeão É É É É É que O futebol também tem essas coisas Como tem na Fórmula 1 Os campeões sem título Por exemplo Aquela equipe Era pra ser campeão Não foi Mas na Fórmula 1 Nós temos assim Muitos pilotos Pilotos que Porra Que Nunca ganharam um título mundial Mas são assim Fora de série Né E você enche uma mão Duas mãos De pilotos Assim Você enche duas mãos Você começa a citar nome aqui Você começa com o Stirling Moss Que foi três vezes vice-campeão Na década de 60 e 70 É 50 e 60 Você pega o Rony Peterson Você pega o Jack Hicks Você pega Imagina Quantos pilotos aí Que O próprio Barrichello Porra Barrichello Sim Podia ter sido Título mundial O Massa Não foi campeão Por Por meia volta Enfim Então tem Muitos pilotos talentosos Que nunca foram campeões Né Sim Mas tem que ser reconhecidos Pelo talento que tinha E pela capacidade que tinha Né Mas Pra você chegar Num título mundial São detalhes Né Detalhes O cara tem que ser bom também O Massa não perdeu Aquele título na última corrida O Massa perdeu o título Durante um ano A Ferrari fez tanta cagada Naquele ano Tanta bobagem Que porra O Massa Era pra ter ganho Aquele campeonato Com o pé nas costas Eu acho que o Massa Ia arrebentar Mas depois que ele sofreu Aquele acidente lá Com a peça Que engaçou ele Eu acho que ali foi Ali deu uma Eu vou tirar o peça Porque mexe Mexe O próprio Nelson Piquet Quando bateu na tamburelo Nunca mais foi o mesmo Perdeu a profundidade Perdeu a noção De velocidade De frenagem O cara chegava No instinto Freando em cima da curva Depois que bateu O cara tinha que ficar Olhando pras placas do lado Pra ter noção da distância O que era instinto Ele perdeu Esse instinto natural Porque a pancada É violenta A pancada É muito forte O Piquet O Piquet bateu Na Fórmula Indy Também Não bateu? Bateu Na Indy Acho que foi em 92 93 Até tem o carro dele aqui Eu tenho esse carro aqui Montado Acho que tá ali É, tá ali montado Bateu feio Machucou o pé Quebrou o pé todo A coisa foi feia Ele quase Quase perdeu o pé Então Ali ele abandonou de vez Ali acabou Rodrigo Tem alguma pergunta Que eu não fiz Você gostaria Que eu fizesse agora Pergunta Que você não fez Ah, agora Não me vem a mente Assim Não me vem a mente Não Pergunta Que você não fez Então Vamos fazer aqui Um bate rápido Com você aqui Faz Faz um bate rápido Vamos lá Um livro Centapua Um kit Deixa eu falar desse livro Quem não leu Centapua E gosta dessa época Da história do Brasil Na segunda guerra O livro do Rui Moreira Lima É um livro Muito legal Fantástico Muito bem escrito Conta as histórias Todas lá Eu adoro aquele livro Já li umas duas vezes Acho Então pra mim É um livro Que me veio a cabeça agora É o Centapua Um kit Um kit Spitfire E um 32 Também Uma ferramenta Aerógrafo Uma cor Azul Azul Uma referência no hobby Ah, tem muita referência No hobby Não, mas uma Tem a nossa turma aqui De Joinville Da MJ Aqui Que é sempre A gente aprende com eles Tem vários Bons modelistas aqui Ótimos modelistas Referência na Fórmula 1 Kit O Marcelo Telles Lá de Canela Que eu até Indico você fazer Uma entrevista com ele O Telles é um advogado Lá Um cara inteligente Um cara Baita modelista Todos os coppersuckers Que você pode imaginar Ele tem Então ele transforma os kits Ele faz molde de peça Esse é escultor Ele faz os kits dele Enfim Então é conhecedor da história Da Fórmula 1 O outro cara Que é referência É difícil falar Porque você vai esquecer Muito o nome Os caras que são Pica da galáxia Os pica da galáxia É o Telles É o Iritani É o Fiote Lá de É o Terlize Esses caras são São bons modelistas Tem muita gente boa E uma indicação Para uma futura entrevista Agora é só uma Depois você pode passar O Telles O Fábio Fernandes Aqui de Joinville Que está Que é um baita modelista O Fiote Pega o Fiote Eu vou te passar os contatos Depois Fala com eles É gente que vai enriquecer Bastante Numa entrevista aí Pode ter certeza Aí depois Você pode me passar No WhatsApp Todas as suas indicações Você escreve Esse aqui é Plácio modelista Esse daqui Ele é escultor E tal Você me dá um toquinho Passa os contatos Isso eu salvo Assim que possível Eu entre em contato Com eles O Nivaldo aqui Que é o nosso Ferremodelista aqui Também Tem muito conhecimento Dá para indicar O Nivaldo Para uma entrevista Muita gente boa Pode ter certeza Suas considerações Bertolotto O Bertolotto Que é um Mestre de Militaria Eu acho que eu já trouxe Muita coisa boa Para mostrar Trouxe Oi? Eu acho que eu já entrevistei O Bertolotto Não Você entrevistou O Bertolazzi Bertolazzi Ah então Mais um Então o Bertolazzi O Bertolazzi A mistura de Bertolotto Com o Nicolazzi Já brinquei com ele Uma vez Caramba É verdade Então Suas considerações Finais Rodrigo Ah Eu queria agradecer A tua A tua O convite Para a gente conversar Um pouquinho do Rob Para mim foi uma satisfação Poder mostrar Meu trabalho Para mim Eu volto a ser criança Eu acho que a gente tem que manter o espírito de criança Dentro da gente Vai brincar de autorama Vai jogar botão Vai fazer as coisas que você gosta Vai pedalar A gente está com um país tão conturbado Que se você ficar Meio bitolado Nesses problemas que estão acontecendo Você acaba não vivendo Se estressando Então você não vai conseguir mudar o mundo Foque na tua saúde O modelismo é um hobby Maravilhoso Que você consegue extravasar Você consegue desligar Você consegue Se concentrar Ele te ensina muito Ele te ensina a ser paciente Ele te ensina A ser Ambicioso No bom sentido Que você querer buscar Sempre melhorar Isso Transfere para a tua vida Você consegue Não ter medo Perde o medo Porque você às vezes tem medo De encarar um kit Mas você vai E no fim dá certo Então você sabe Que se você persistir Tentar Estudar Caprichar Você chega no teu objetivo Isso é Isso você Joga para a tua vida inteira O teu trabalho Você consegue Que as tuas frustrações Deixem de lado um pouco Então eu digo Para as pessoas Que montam o kit Que gostam Não abandonem o hobby Continue com o hobby Sempre mexe um pouquinho Aqui, um pouquinho ali Eu sempre digo Que no modelismo Você não pode ter mulher chata Não pode ter mulher chata Mulher chata Atrapalha a tua vida No modelismo E você tem que ter Uma bancada fixa Tem gente que às vezes Mora em apartamento Você leva tudo Para a mesa da sala Começa a montar Aí você trabalhou Duas horas Aí você tem que Puta Tirar tudo de volta Guardar Para poder jantar Para poder almoçar Isso desanima Realmente concordo Que desanima Então você tem que ter O teu local fixo A tua bancada A minha bancada É uma zona Desorganizada Bem desorganizada Eu não sou um cara Muito caprichoso Em bancada não Mas ela está lá Na garagem Eu parei de mexer Eu viro as costas Do jeito que eu deixei Ela fica Ninguém mete a mão Então eu acho Que isso é O básico No modelismo Você tem o teu canto Que você consegue lá Relaxar Brincar E é isso que eu Minhas considerações finais Seria isso Agradecer Desejar a todos Um bom ano Que todo mundo Consiga Tocar suas vidas Saúde Para todo mundo Que é o mais importante O resto A gente A gente se vira É isso aí Rodrigo Quero agradecer Sua presença Agradecer a presença De todos Que passaram por aqui Todos que ainda estão Agradeço também Agradecer você Que está assistindo No gravado também Mas não esqueçam De colocar a curtida Não esqueçam De colocar o dedo Mete o dedo Na curtida Para levar essa entrevista Para mais pessoas Para mais pessoas Conhecerem Esse trabalho Fabuloso Que o Rodrigo faz O Rodrigo Foi bastante humilde Lá no começo Da entrevista Mas Não esqueçam Isso não galera Que vocês viram Que o homem é bom Bão toda a vida Vocês viram Obrigado Obrigado Excelente Eternos aprendizes Eternos aprendizes A gente tem que trabalhar Para ficar tudo justo E perfeito No final Você já está No panteão Dos deuses Do modelismo Está bom? Obrigado Está certo? Então é isso Quem vai ter a falar? É isso Então não esqueçam Semana que vem Terça, quarta Terça, quarta Quinta e sexta O professor Lúdico Está aqui E se eu estiver Bem amanhã Que estou com uma dor Aqui atrás dos olhos Aqui danado Se eu estiver legal Amanhã eu quero gravar Umas coisas Vou até mostrar Para vocês aqui Tem um monte de coisa Para nós gravar aqui Mas Vou falar para vocês Olha aí galera Tem um monte de coisa Que chegou aqui Para nós gravar Mas Ixi do céu Depois que você se recupera Da intoxicação Não dá vontade Mais de fazer nada Nós estamos se recuperando Fazendo uma alimentação Adequada Estou com um tempo O professor Lúdico Vai ficando mais fortinho Espero que amanhã Eu esteja bem Para poder fazer Umas coisas Rodrigo Um beijo Um beijo Um beijo para você Mas você também Um super ano novo Para você Sua família Um beijão Obrigado Até a próxima Pessoal Abraço pessoal Obrigado aí Tudo de bom Valeu Até Entrevistas Confiram nossos patrocinadores Comitiva dos Dragões Lima Hobbes LBL Aris Quantum 3D As madrinhas E os padrinhos Do professor Lúdico E os adv喜歡 Do professor Lúdico Do professor Lúdico Do Psychonar Do Professor Lúdico Do Professor Lúdico Do classrooms Cont Kelli Não bourbon Del сознato Do puzzo Do Legenda Adriana Zanotto